Eu vi umas carinhas aqui, o Rogério está lindão com essa barba, fiquei até distraída, Rogério. Bom, falando sério agora, né? Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos, todos e todes, a essa sétima sessão do Seminário 2021 Arquivos e Coleções Fotográficas, iniciando essa nossa sessão, agradecendo especialmente ao Marcos Oliveira, que foi meu grande companheiro de jornada durante esse ano, não só apoiando, mas também compartilhando comigo a organização do programa. A gente pensou muito a forma como a gente iria montar isso, esse seminário faz parte de um projeto temático da FAPERJ, que se iniciou no ano passado, ele começou a ser gestado no ano passado, a gente fez algumas sessões e já conseguimos colocar ele em andamento no ano passado, embora a gente tenha ficado bastante confuso por conta da mudança, mudanças de paradigma, e a gente conseguiu, com essa modalidade remota, reunir, eu acho que pesquisadores e pesquisadoras, de vários lugares do mundo, inclusive, e atraindo também companheiros de conversa, de diálogo, que já fazem parte do nosso grupo de discussão, sobretudo o Rogério aqui, que eu estou vendo, que já fez pós-doutorado lá na URF, fez um belíssimo trabalho, tem uma trajetória com fotografia, a Maria Inês também, que está no nosso grupo de trabalho, no temático, além do Bruno, que participou, do Lucas, enfim, essa última sessão não é uma sessão de despedida, é claro, porque a gente tem um desejo de continuar com as atividades no ano que vem, e talvez esse final de ano também a gente faça uma sessão da agenda da fotografia, que eu acho que de repente a gente pode fazer em torno do lançamento dos livros, fazer uma publicidade básica aqui, A Sombra do Colonialismo, do Marcos Oliveira, e Mário Baldi, o fotorreporter do Brasil, do Marcos Lopes, que são os dois volumes que estão abrindo a coleção Estudos sobre Cultura Visual da Letra e Voz, uma editora de São Paulo, muito parceira, que topou abrir essa série, e a ideia é que a gente consiga, a partir das apresentações, nesse seminário, a gente organizar um volume, se não der para ser em papel, a gente pensa numa alternativa em termos de e-book, se a gente tiver um volume grande de material, porque muitas vezes o e-book, as imagens ficam, inclusive, mais fácil, de visualização mais legal do que o impresso, mas de toda maneira, a ideia é que no ano que vem a gente tenha uma nova rodada de seminário com novos parceiros, e se a gente conseguir manter a modalidade remota, remota, porque essa plataforma é garantida, ela é sustentada pela UF, então, por isso que a gente tem um tempo grande para poder participar, mas, caso contrário, a gente vai pensar, aí sim, num seminário presencial, onde a gente possa ter inscritos, que eu acho que é uma outra modalidade também, e aí eu acho que a apresentação de trabalho, então, a gente pode pensar isso tudo dependendo das condições do ano que vem, que é um ano para o resto das nossas vidas, então, eu acho que, não querendo ser dramática, mas já sendo dramática, é uma situação que a gente, que nos preocupa, mas, unidos seguiremos, não é verdade? Então, eu, antes, quer dizer, já temos, assim, um quórum, né, em crescendo, eu quero também dar as boas-vindas a todos, né, e todas e todos que estão, né, compartilhando com a gente essa sessão, é uma sessão, é muito, acho que a gente está colocando, né, junta três pesquisadoras de excelente qualidade em diferentes níveis de trajetória, que eu acho que essa foi a riqueza do nosso seminário, mostrando como isso, eu, eu acho que eu e a Inês aqui podemos nos considerar founding mothers, a gente está se sentindo muito feliz, né, ao observar, né, como, né, esse espaço de pesquisa, essa temática, né, a discussão sobre história visual, a discussão sobre fotografia, a questão dos arquivos, né, das coleções, ela se tornou, né, um grande espaço de debate, de reflexão, não só sobre histórias pontuais, mas sobre a história contemporânea, a história do Brasil, né, e a história do Brasil pensada em diferentes dimensões, inclusive na dimensão transatlântica, que é uma dimensão bastante importante, né, que é um eixo geopolítico que está se configurando. Seja bem-vindo, Paulo, eu agora passo a palavra para o Marcos para lhe dar início à sessão, agradecendo mais uma vez a todo o apoio que a gente teve desse público maravilhoso, que se inscreveu, né, no seminário, que teve assiduidade, que garantiu, né, o alto nível dos debates que a gente está desenvolvendo, né, e o importante é que, ao serem gravadas essas sessões, a gente também tem um registro importante dessas falas e das reflexões que foram feitas nos espaços de discussão, tá bom? Então, Marquinhos, palavras, está com você. É, boa tarde, gente. Eu também queria agradecer muito a presença de todos. Eu estava conversando com a hora até comemorando. Mesmo nessa modalidade de remota, acho que ela permitiu que uníssemos 170 pessoas em torno dessa discussão. Então, é um número bastante considerado e a gente fica muito feliz de ter todos vocês aqui juntos, conosco, participando e pensando as coleções fotográficas na pesquisa histórica, né. E aí, com isso, eu vou começar, da início à sétima sessão, vou apresentando a nossa primeira palestrante, a Maria do Carmo Raimo. Ela é doutora em História Social pela UF, possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrada em História Social da Cultura pela PUC-RI. Pesquisadora do Arquivo Nacional entre abril de 2016 e abril de 2020, atua também no Museu Histórico Nacional em ações relacionadas à dispulsão do acervo de indumentário. Integra o LABOI e o grupo de pesquisa História e Cultura da Moda da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, História da Moda, História da Fotografia, atuando principalmente nos temas História da Moda Brasileira, Teoria e Historiografia da Moda, História da Fotografia, Cultura Visual e História do Brasil Contemporâneo. Entre os livros e textos publicados, destacam-se Moda e Revolução nos anos 1960, A Cidade à Moda, Festas Filenas, Sociabilidade e Política no Rio de Janeiro, no caso do Império, Marcas do Progresso e Retratos Modernos. Maria Clara, eu estou aqui com a sua apresentação, aí se você quiser, eu já coloco já para compartilhar e tal, pode ser? Se você puder compartilhar, eu te agradeço, já começar. Bom, queria começar agradecendo o convite da Ana, do Marcos, dizer que eu estou muito feliz de estar no seminário, na companhia da Mônica e da Beatriz, eu acho que a gente vai ter uma mesa muito integrada. Dizer também que eu assisti o seminário todo, eu acho que vocês foram muito felizes na programação, nas articulações das mesas, enfim, então, começar também registrando isso. É difícil pensar em coleções fotográficas, quando eu propus isso, coleções fotográficas e estudos de moda indumentária, na verdade, é uma coisa meio megalomaníaca, se a gente pensar que na quantidade de coleções que a gente tem, por exemplo, no Arquivo Nacional, que são de interesse para o estudo da indumentária. Como eu vou falar mais adiante, a indumentária está em todo, se a indumentária está em todo lugar, ela não está em lugar nenhum. Então, eu acho que vai caber a gente fazer as perguntas, enfim, nessa articulação entre as nossas questões e os acervos que a gente vai conseguir iluminar determinadas questões. Enfim, então, eu pensei aqui em elencar algumas questões e proposições metodológicas, examinando diferentes tipos de fotografias como fontes e objetos de estudo para as investigações nos campos da indumentária e da moda. Pensar a fotografia como fonte para a história da roupa e da moda e a fotografia como objeto no qual a roupa e a figuração dos sujeitos em sua relação com a indumentária e a aparência atuam como agentes, nos mobilizando para uma série de problemáticas que vão além da aparência. Pode passar, Marcos, o primeiro que eu esqueci de falar. Pode passar. Eu deixei aqui algumas questões que eu vou começar falando nessa primeira parte da minha apresentação. Eu acho que é importante também diferenciar a fotografia de moda da fotografia da moda. São coisas também que a gente precisa discutir. Na primeira parte eu vou fazer uma apresentação, uma discussão um pouco mais ampla e na segunda eu vou me dedicar especialmente a algumas proposições metodológicas comentando algumas pesquisas com coleções fotográficas ou com imagens únicas se der tempo de falar de todas elas. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar então é a onipresença da indumentária. Como alguém que trabalha com coleções fotográficas de arquivo e atua no campo da história da moda e da indumentária eu me sinto indelevelmente atraída pelos modos como crianças, mulheres e homens são figurados nas fotografias vestidos, adornados, fantasiados dando vazão a toda sorte de experimentações estéticas. E eu não me refiro aqui apenas às fotografias de moda produzidas para os editoriais, a divulgação de produtos ou marcas ou os anúncios publicitários. Todos os tipos de fotografia me mobilizam ao registrar os sujeitos e suas indumentárias penteados e como constroem a aparência. Nos diferentes tipos de retratos, nas fotos de família dos arquivos pessoais, na produção do fotojornalismo, nas imagens das agências oficiais de governo, dentre muitas outras, eu acredito que seja incontornável o exame do eixo indumentária, corpo e pose, entendendo que a indumentária e não apenas as roupas ou as roupas da moda e, na mesma medida, a ausência da indumentária atua como um ponto de condensação. Permite investigar temas que vão da construção de gêneros às relações de poder, hierarquias, questões raciais, o consumo, distinção social, sexualidade, padrões de beleza, objetificação feminina, imposições e quebras de padrões e comportamentos, dentre outros. As fotografias de homens e mulheres adornados, os modos como negociam a construção da aparência quando da produção dessas imagens, e aqui eu vou evitar dizer os modos como se vestem para não excluir as pinturas corporais dos grupos indígenas, tão poucos homens e mulheres negros e negras figurados desnudos como dos tipos de negros do século XIX, nos falam sobretudo do tempo, melhor dizendo de tempos. É o tempo em que a indumentária foi produzida, que não é necessariamente aquele da imagem, o tempo do evento, do acontecimento registrado, o tempo da recepção da fotografia, da sua publicação e ou circulação e as diferentes dimensões temporais que ela vai adquirindo na sua biografia, os usos e apropriações da imagem. Importante também falar do anacronismo, de como muitas vezes as imagens estão a serviço, estão sendo utilizadas de uma maneira anacrônica, eu vou falar isso mais adiante. Então, assim como as fotografias não são a memória dos acontecimentos em si mesmas, como advertem a Ana Mauade e o Piano Bezerra, entre outros autores, é preciso resistir à tentação de reconstruir o passado como se ele estivesse plasmado nos corpos, nas roupas, adornos, na indumentária, enfim. E pensar na ideia de agência e nas maneiras pelas quais a agência pode ser investida em coisas ou pode emanar de coisas, entendendo como coisas não apenas a indumentária, mas a fotografia, ambos agentes sociais cuja objetivação na forma de artefatos é o modo como a agência se manifesta. Em outros termos, a agência não é a ação propriamente dos agentes primários, mas a forma como a ação é executada e o que dela advém. A quantidade e variedade de fotografias que integram as diferentes coleções nos arquivos nos atraem, mas algumas vezes também nos sufocam e nesse sentido o trabalho contínuo com elas impõe alguns cuidados a começar por não as naturalizar, passando batida por essas imagens. É um olhar que necessita estar sempre estimulado, atento, ligado aos detalhes, estranhando as imagens. É preciso não escolher entre o que vemos e o que nos olha, mas nos inquietarmos com o entre, nas palavras do Didi Uberman. É preciso sobretudo definir as questões, a problemática histórica a ser resolvida com e pelas imagens fotográficas, pensando em que medida a figuração dos sujeitos em sua relação com a indumentária vai respondê-los. Esse ponto nos leva a uma segunda questão que eu considero importante mencionar aqui antes antes de avançarmos. Trata-se das histórias da indumentária e da moda e de seus efeitos na produção do campo no Brasil. Histórias da indumentária ou do vestuário de historiadores como James Leiver e François Boucher em edições originais em inglês e francês ou traduções começaram a circular no Brasil a partir dos anos de 1990. Foram amplamente adotados nos cursos de graduação em design de moda e artes visuais que se estruturavam no país em um momento de escassa bibliografia sobre os temas relacionados à roupa, aparência e à moda. Formaram gerações de alunos e tiveram implicações na forma de se ensinar a história da indumentária e da moda em uma perspectiva eurocêntrica, cronológica e calcada na história da arte e nos modos de trabalhar com as imagens em particular com as fotografias, com estas sofrendo de uma hierarquização que as colocava sempre a reboque dos textos. Esse uso ilustrativo das fotografias recorrente entre os historiadores do vestuário ainda hoje em alguns, não só entre aqueles já mencionados e por muito tempo na história como disciplina foi amplamente discutido por autores como o Piano em artigos como Fontes Visuais, Cultura Visual e História Visual de 2003. Para ele, naquele momento, os historiadores, salvo algumas exceções, ainda operavam com as imagens como uma confirmação muda de conhecimento produzido a partir de outras fontes. Ou, o que é pior, como simples indução estética em reforço ao texto. indução estética é recurso tentador nas histórias da moda produzidas ainda hoje. Examinando as fotografias publicadas nestas obras, vemos que elas atuam como uma isca que atrai o leitor, colaborando ainda para o problema da generalização, como se todas as classes de idade, camadas sociais e diferentes culturas se vestissem da forma registrada ou como se aquele estilo fosse de fato adotado com tais elementos. A gente poderia aplicar aqui a ideia de metonimização da fotografia quando se toma parte pelo todo. Marcos, passa para mim a próxima imagem, por favor. Outro procedimento corrente nessas obras é o emprego da fotografia de moda como mímese, com a roupa como um reflexo do zeitgeist, do espírito do tempo. Exemplar é a onipresente fotografia do Thayer Bar criado por Christian Dior que a gente vê aqui na imagem. É uma espécie de fotoícone do universo da moda, o registro do new look produzido pelo fotógrafo William Maywald e que se tornou a reprodução por excelência da indumentária feminina no pós-segunda guerra. Ele é publicado em boa parte das histórias da moda e da indumentária sem os créditos do fotógrafo e da modelo René e com erro de datação de 10 anos. Criado em 1947, o Thayer foi fotografado sob a forma que ficou conhecido apenas em 1957, justamente quando das comemorações dos 10 anos do seu lançamento. Pode passar, Marcos, por favor. Os anos 60 são particularmente ricos em exemplos de fotografias de moda que são empregadas como síntese. Nesse caso, está chamada a revolução do vestuário, como eu vou falar mais adiante. Vale destacar, entre outros, o trabalho do fotógrafo Peter Knapp, que atuou na revista L, e seus registros do vestido Mondrian, criado por Saint-Lohan, que está na capa e no miolo de diversos livros, e da chamada Moda Espacial de Corrégio, que é a próxima imagem, com mulheres que parecem flutuar em trajes curtos e transparentes, ambos de 1965. Ao replicarem essas imagens indefinidamente, as histórias da indumentária atuam na fetichização dessas roupas e das fotografias mesmas. que adquirem um status de autoridade, desestimulam a busca por novas fontes, cristalizam representações de estilos, estilistas e épocas. Assim vai se constituindo uma iconosfera da moda com registros que se tornam imagens de referência, catalisadoras, mas que acabam por restringir a criação de outras redes de imagens e, mais grave ainda, não contribuem para a produção do conhecimento histórico a partir de fontes visuais. Marcos, passa para mim a próxima imagem. Bom, agora eu vou falar um pouco da moda como objeto de pesquisa e as fontes visuais. Eu vou falar, não é nada egocêntrico, mas eu vou falar da minha experiência com as fotografias e da minha experiência nos estudos de moda, na ausência das fotografias, inclusive, nesses primeiros trabalhos. o meu interesse pelo tema da moda surgiu durante o mestrado em História Social da Cultura no final dos anos 80 na PUC. Eu estava muito influenciada pela leitura da Sociedade de Corte do Norberto Elias e me propus a discutir como a chegada da corte portuguesa e, sobretudo, na segunda metade do 800, a adoção de modas francesas inglesas, a adequação da indumentária à hora do dia, local, situação, bem como o domínio das regras de civilidade e dos cuidados com a aparência, passam a qualificar a chamada boa sociedade. Para esses homens e mulheres que se viam como naturalmente distintos, além da posse de riquezas, terras, propriedades e escravos, importava, então, se constituir pelo consumo, buscando se igualar aos europeus, a quem eles consideravam seus iguais, seus pares, e se diferenciar dos escravizados, homens e mulheres, negros e negras. Mas por que eu estou contando isso? Porque, a despeito de ter pesquisado periódicos, teses médicas, manuais de etiqueta e civilidade do século XIX, não me ocorreu em nenhum momento incluir fontes iconográficas. Fossem os trabalhos de Debré e Ruguendas, fossem mais especificamente as fotografias, os retratos. Bom, eram tempos difíceis em termos de acesso e difusão dos acervos fotográficos de instituições públicas, é importante dizer. Mas era, sobretudo, um momento em que a história, enquanto disciplina, ainda estava à margem dos esforços realizados pelas demais ciências humanas e sociais quanto à produção do conhecimento com estas fontes visuais, com destaque para a antropologia. É interessante porque ninguém da banca, nem meu orientador, nem nenhum membro da banca, aventou que seria interessante trabalhar, somar as fotografias a essas fontes que eu estava trabalhando. Bom, a produção acadêmica em torno da moda e da indumentária também era incipiente naquele momento. No Brasil, com exceção do espírito das roupas, a moda no século XIX da Gilda de Melo e Souza e originalmente a tese de doutorado dela, defendida em 1950 e publicada em 1987, enfim, com exceção do trabalho da Gilda, nenhum trabalho se dedicava integralmente ao tema da moda. E mesmo na obra de Gilda, embora ela tivesse trabalhado com um conjunto expressivo de fotos de família, parte delas publicadas no livro, as imagens não me atraíram ao ponto de atribuir a elas uma centralidade do ponto de vista metodológico. Eu fiquei muito mais seduzida pela maneira como ela trabalhou a literatura e todos os referenciais, todos os autores que ela empregou para trabalhar a moda no século XIX. Naquele momento, a gente tinha haviam sido publicados também no Brasil o Império do Efêmero, do Gilebi Povetsky e Sistema da Moda do Roland Barthes, qualificado pelo autor como um livro de método que visava, a princípio, reconstituir a semântica do vestuário real, mas no qual ele acabou trabalhando o vestuário escrito, ou como ele é refratado nas revistas de moda. Eu confesso que, naquele momento, eu não tinha maturidade para entender o Roland Barthes e Sistema da Moda. Também há que se dizer isso. Em outros países como França, Inglaterra e Estados Unidos, a moda, objeto de filósofos, economistas e sociólogos desde o século XIX, ainda carecia de atenção dos historiadores. Eu vou destacar, nesse momento, trabalhos de dois autores que eu acho que são fundamentais. O Daniel Roche, com a cultura das aparências, uma história da indumentária dos séculos XVII e XVIII, que vai ser publicado no Brasil apenas em 2007, e os trabalhos do Filipe Perrot sobre as aparências, o corpo feminino no século XVIII e XIX, e sobre as vestimentas da burguesia também no século XIX. Com esse quadro resumido, eu tento entender por que as fontes visuais ficaram excluídas desse meu primeiro trabalho, mas, sobretudo, eu começo a pensar como eu poderia ter operado com as fotografias para examinar o papel da moda na construção da imagem e da autoimagem da elite imperial na segunda metade do 800. Um trabalho que a Ana vai começar a fazer na tese dela, mas, principalmente, vai indicar alguns caminhos, mas que eu acho que, principalmente, vai, de uma maneira mais orgânica, falar naquele artigo que ela publicou no História da Vida Privada. Então, ali, a gente tem um referencial e tem uma metodologia e a moda e a roupa aparecem como elementos importantes na análise das fotografias. Bom, eu voltaria à moda do século XIX, dessa vez, operando com fotografias no projeto de livro e site Retratos Modernos, que eu dividi com a historiadora Claudia Heinemann, do Arquivo Nacional e que foi lançado em 2005. Esse projeto contemplava 120 imagens de arquivos privados e do fundo fotografias avulsas, todas do Arquivo Nacional, propondo uma história da fotografia e dos fotógrafos que atuaram no Brasil na segunda metade do século XIX e início do século XX. Esse projeto marcou também uma mudança na nossa forma de trabalhar a fotografia no Arquivo Nacional. Pela primeira vez, a gente tomou as fotografias como objeto de estudo, que considera a prática fotográfica e seus circuitos e o lugar social dos fotógrafos. No capítulo que eu escrevi com a Cláudia para o livro e, posteriormente, num texto que eu intitulei Retratos Modernos, um grande álbum fotográfico do século XIX, eu me detive nas roupas e na produção da aparência e de como atuavam no caráter distintivo desses retratos, evidenciando aquilo que cada retratável tinha em comum com os outros membros das camadas às quais pertenciam. Como de resto em vários outros países, o retrato foi o gênero da fotografia mais praticado e difundido na segunda metade do século XIX e, em especial, o que adotou o formato cardevisite. fazer-se retratar e produzir essa imagem fornecendo aos seus pares trocar e colecionar retratos, organizar álbuns de família era um sinal de distinção para os membros da boa sociedade, um dos elementos que davam a ela o selo da civilização. Nesse sentido, a gente entende a importância da roupa e da produção de sentido das roupas nessas fotografias. Bom, é importante assinalar que no acervo do Arquivo Nacional em um enorme universo de barões e baronesas a imperatriz e o imperador bacharéis padres e militares apenas três retratos registram mulheres negras sendo duas amas de leite. Embora não vá avançar aqui no tema das políticas de recolhimento de acervos privados no Arquivo Nacional é interessante registrar esse não lugar de homens e mulheres negros e negras nos retratos do século XIX da instituição e de uma passividade digamos assim no sentido de buscar essas imagens. Marcos, eu queria agora que você passasse eu coloquei aqui alguns dos temas que a gente trabalhou no livro Retratos Modernos e agora vou trabalhar um pouco mais as imagens. Examinando os retratos reunidos no nosso álbum fotográfico nós percebemos inúmeras práticas vestimentares da boa sociedade do século XIX cores, tecidos, modelagem, formas, acessórios, adornos, penteados que ajudam a construir uma certa história da indumentária e da difusão da moda no Brasil ao mesmo tempo em que revelam a importância da roupa no lugar que cada um ocupava na sociedade com o uso da vestimenta correspondendo ainda a uma adequação desejada. Então o que a gente vê nesses retratos começar por esses é um cuidado absoluto é um cuidado na forma de se apresentar é um cuidado com o corpo com a pose mas é um cuidado intenso com a roupa e com os elementos decorativos com tudo que vai qualificar essas pessoas como membros das elites do século XIX fragmentos ou flagrantes das formas de se apresentar da boa sociedade esses retratos nos permitem perceber como a roupa e a aparência conformam os ritos e os rituais das classes dominantes a importância do registro das práticas religiosas em todas as suas minúcias como nas muitas fotos de meninos e meninas vestidos para a primeira comunhão com elas com suas roupas sapatos e véus brancos é um tema que a Ana também já já explorou e que em retratos modernos a gente explora uma outra questão é a questão do luto e aí eu queria mostrar a próxima imagem que o luto essa convenção social esse registro do luto é uma coisa muito comum também nos álbuns nos retratos de família e é interessante porque o luto é registrado em todas as suas gradações do luto fechado ao luto aliviado e essas gradações elas se expressam pela quantidade e textura de roupa preta eu não consegui porque a gente está com um problema no arquivo no acesso às nossas redes hoje é mostrar um outro retrato que eu tinha selecionado que era da esposa do Duque de Caxias que está toda vestida de preto e que ela usa um colar de azevis que indica a condição de luto de um luto fechado nesse outro retrato que a gente está vendo aqui da Viscondessa da Gávea a gente também percebe esse luto fechado no traje escuro pesado e pela presença da mantilha em renda preta eu queria depois passar para a próxima imagem e falar um pouquinho das duas imagens que a gente tem no nosso acervo as fotografias de amas de leite que iriam integrar os alvos de família naturalmente embora sejam apenas duas evidenciam um tensionamento entre a preocupação com a correção das roupas das retratadas sem amassos ou dobras cobrindo todo o corpo adequadas ao trabalho que executam enfim fazendo a manutenção dos elementos associados ou melhor desculpa que executam e a manutenção dos elementos associados ao vestir africano presente nos chales turbantes colares e pulseiras nos tecidos o que eu entendo dessas imagens é que a gente tem uma linha tênue entre a correção a ser exibida e difundida e o dar a ver do lugar social dessas mulheres que vai se expressar justamente por essa permanência ou por essa exibição dos elementos ditos africanos bom agora eu queria passar eu vou falar de uma maneira um pouco mais rápida a gente tem na nossa coleção essas duas fotos da princesa Isabel que são fotos feitas em momentos diferentes mas em que a gente vê a mesma roupa e que foi engraçado que o Lissowski que é o autor de um dos textos do livro ele nos abordou dizendo que a gente estava com uma datação errada e quando na verdade essas imagens também servem para pensar a duração das roupas no século XIX o tempo em que as modas se mantém o custo das roupas então a forma com que a gente também exige que essas roupas se mantenham porque elas são muito caras então é interessante também porque muitas vezes a gente acaba incorrendo num anacronismo quando a gente tenta datar as roupas ou datar as fotografias com base nas fotografias desculpe nas roupas que estão na fotografia enfim vou mostrar as outras imagens passa lá Marcos por favor aqui a gente tem outro elemento também que eu acho interessante é essa elegância burguesa é um momento o século XIX é um momento em que se fala muito numa elegância calcada no uso das roupas escuras de uma diminuição dos elementos decorativos é um momento em que o parecer feminino e masculino vão se diferenciar muito é uma teoria que vem do Flúvio e de outros autores e que a Gilda trabalha e que numa certa medida eu trabalho também mas é interessante eu queria mostrar a próxima a próxima imagem é como apesar de toda essa influência de toda essa necessidade de se mostrar um parecer escuro sério etc a gente percebe nas fotos de alguns homens alguns elementos decorativos e aí a gente tem relógios gravatas lenços né que vão quebrar né que vão fazer uma ruptura nesse padrão nesse modelo nessa tipificação de uma elegância masculina essa minha primeira incursão então para pensar a roupa e a moda com as imagens fotográficas embora tenha sido eu acho que naquele momento um pouco impressionista do ponto de vista do método me ajudou a refletir sobre como as roupas ligam o corpo os corpos ao mundo social e também como o separam dele estabelecendo fronteiras de classe gênero idade e cor mas para isso foi importante não trabalhar com a distinção social como um dado que está posto e que vai ser confirmado pelo uso das roupas como a gente as vê nas fotografias embora os retratos tipifiquem os membros da boa sociedade e atuem na sistematização de práticas e comportamentos sociais dando a ver o hábitos eles são suportes das relações sociais e como tal não estão desprovidos de tensões negociações e disputas pode passar Marcos por favor assim eu queria fechar aqui com essa imagem das crianças que eu acho que fala um pouco dessas tensões e dessas rupturas a gente tem um conjunto muito grande a maior parte dos retratos de crianças exibem meninas e meninos vestidos como adultos numa reprodução da roupa masculina com a constrição do corpo inclusive e a gente começa a ter algumas imagens como a gente usou na capa do livro e como a gente vê desse menino vestido com traje de marinheiro o traje de marinheiro vai ser a primeira ruptura nesse padrão de vestimenta das crianças da boa sociedade no sentido de um despojamento de uma roupa um pouco mais adequada a enfim a idade dessas crianças é o que se esperava dessas crianças mas de qualquer forma assim são tensões que vão ser quebradas ainda muito tenuemente como a gente pode ver nessa foto do menino na forma como ele está retratado inclusive bom vamos lá Marcos vou falar agora do meu trabalho enfim de um trabalho que eu acho que mais organicamente mais seriamente eu trabalhei com as fotografias não só com as fotografias de moda que é uma pesquisa que eu fiz para o doutorado orientada pela Ana na qual eu examinei a potência da roupa e da moda como uma plataforma para pensar a sociedade dos anos 60 em todas as suas complexidades é é uma pesquisa que se orientou por uma abordagem intertextual que a meu juízo evidenciou a centralidade das fotografias e de seus atributos performativos a problemática que originou esse trabalho começou no incômodo com uma dimensão uma dimensão tautológica de uma revolução do vestuário dos anos 60 eu não questiono a centralidade das roupas na década de 60 e nem a sua agência tampouco a capacidade dos criadores de moda de anteciparem essa revolução dos costumes e dos comportamentos aquilo que Benjamin colocou como uma capacidade da moda de antecipar o futuro e aquilo que o Robsbaw replicando o Benjamin mas indo um pouco além dizia que alguns estilistas tinham mais capacidade de antecipar o futuro que os cientistas sociais bom enfim eu não questiono essa capacidade de antecipação dos costureiros e dos estilistas e dos designers mas a minha inquietação era colocar essa revolução em seus devidos termos eu não queria desqualificar a densidade que deve ser conferida aos anos 60 as rupturas produzidas em diversos campos mas eu queria colocá-la como eu disse nos devidos termos colocá-las em discussão em questão o ponto de partida um ponto de partida para mim que eu acho que foi assim central para o meu trabalho foi a leitura de um texto do Sirinelli em que ele questiona uma série de tributos e de estereótipos e de representações que foram deixados pelos sujeitos coletivos que viveram aquela época ele chega a dizer que haveria uma espécie de sedução por parte daquela geração que faria com que as manifestações artísticas os fatos da cultura os eventos políticos as transformações no âmbito do comportamento fossem superestimados e eu comecei a pensar se isso também não aconteceria no que diz respeito às mudanças que afetaram as formas de vestir será que a gente não sofreria também desses efeitos de reverberação daquela década trazendo-as para o campo da moda por que esses efeitos são amplificados quando se trata das roupas produzidas então de que maneira em que medida a moda colabora para que se superestime aquela década como um tempo de revoluções e como a fotografia em especial a fotografia de moda atua na conformação dessas representações bom isso é um universo de perguntas um universo de indagações mas foi interessante partir dessas indagações para investigar e delimitar a minha pesquisa então eu centrei a pesquisa no Rio de Janeiro é uma cidade que desde o século XIX dominava a criação e a difusão da moda que era um espaço por excelência das experimentações no campo da moda da estética das artes naquele momento mas eu não queria eu não queria propriamente escrever uma história da indumentária e da moda no Rio de Janeiro e eu nem queria trabalhar de moda dizer aquilo que todo mundo já sabe enfim que as pessoas usavam as mulheres usavam minissai ou biquíni ou calças compridas enfim isso a gente sabe de alguma maneira a gente sabe então uma outra coisa também que me levou a trabalhar com as fotografias foi um trabalho já de muito tempo com o Correio da Manhã com o acervo do jornal que foi recolhido ao arquivo ainda nos anos 80 e que é constituído por mais de um milhão de fotografias fotografias que vão dos anos 30 do final dos anos 30 aos anos 70 além disso quer dizer não era só pelo fato do Correio que as fotos do Correio estarem no arquivo naturalmente mas era importante também para mim foi importante trabalhar com o Correio porque era um dos jornais mais importantes do país um jornal que circulava no Brasil inteiro segundo o Rui Castro era um jornal do Rio que o Brasil inteiro lia e era também uma maneira de eu trabalhar com mais com diferentemente do que a gente teria nas fotografias publicadas nas revistas femininas por exemplo pela velocidade da informação pelo fato de se tratar de um jornal dos editoriais estarem sendo publicados quase que semanalmente ou semanalmente então eu achei que isso também seria uma potência dessas fotografias a velocidade da informação a velocidade em que ela era difundida nos jornais o público leitor também era mais numeroso obviamente do que as revistas e um outro dado importante óbvio é que trabalhando com o Correio da Manhã eu tinha acesso tanto aos registros do fotojornalismo quanto as fotografias de moda os editoriais é claro que eu não sou Roland Barthes mas eu de alguma maneira imaginava que eu fosse trabalhar com o vestuário real real entre muitas aspas o vestuário imagem e o vestuário textual texto enfim utilizar essas diferentes séries de imagens foi fundamental para identificar os pontos de permanência que marcam os usos da indumentária e um tensionamento entre as prescrições da moda ainda calcadas na alta costura e publicadas sob a forma de textos e registros dos desfiles das tradicionais casas de alta costura e das lojas que as replicavam no Rio de Janeiro e aquilo que se via nos espaços públicos da cidade e que ia sendo registrado cotidianamente pelo jornal havia ali uma espécie de esgarçamento é como se nas colunas de moda pelo menos até meados dos anos 60 houvesse uma manutenção uma reiteração de comportamentos e de práticas sociais não apenas de uma moda forjada pela alta costura mas daquilo que se esperava sobretudo das mulheres em termos de comportamento e ao mesmo tempo o fotojornalismo ia reproduzindo registrando corpos femininos nas praias as mulheres nos bares os shows toda uma vida que não correspondia àquilo que a gente via nas fotografias de moda então eu acho que é interessante também foi interessante também pensar essa tensão nesse sentido foi incontornável para trabalhar esse esgarçamento e essa tensão fazer o cotejo entre os textos e os diversos tipos de imagem os textos das colunas de moda as legendas das fotografias e os diversos tipos de imagem visando perceber até que ponto e em que medida o discurso que acompanha a fotografia dá sentido a essa imagem então trabalhar também essas contradições entre o texto e a imagem que a gente percebia no Correio e eu acho que em vários outros jornais bom como vocês podem imaginar o trabalho com um jornal desse porte com um acervo de mais de um milhão de fotografias organizadas em séries que não necessariamente correspondem aos seus conteúdos ou pior se dar conta de que fotos de uma mesma série poderiam estar em diferentes pastas em diferentes dossiês foram me obrigando a criar as minhas séries os meus conjuntos de imagem organizados por tipologia marcos temporais tempos eu acabei examinando no total mais ou menos umas mil e duzentas fotografias entre 1960 e 1970 incluindo os registros dos desfiles de moda e os editoriais e séries fotográficas contemplando temas diversos como praias no Rio de Janeiro por exemplo mas que iam revelando o uso de peças como o biquíni ou a minissaia entre outros trabalhei também com os anúncios publicitários e com as matérias os textos ainda em tempos pré-hemeroteca digital então eu trabalhei com o acervo do arquivo e com o acervo da biblioteca nacional e eu contei finalmente com os depoimentos orais dos agentes envolvidos na difusão da moda nos anos 60 fotógrafos produtores e jornalistas que atuaram em vários veículos não apenas no Correio da Manhã mas eu destaco entre eles o Erno Schneider que era fotógrafo mas era também o editor de fotografias no Correio da Manhã entre 1964 e 1969 e o Erno vai ser fundamental para mudança nas formas de representação que o Correio vai apresentar a partir de meados do século da década de 60 bom em relação ao método a metodologia eu discuti bastante com a Ana que eu não queria trabalhar numa abordagem puramente semiótica eu acho que a semiótica como metodologia para tratar as fotografias ela foi fundamental então eu acho que ela era importante mas eu não queria trabalhar com a semiótica como um horizonte teórico ou apenas com a semiótica como método e não teve problema nenhum ela foi totalmente aberta até porque a Ana estava interessada em discutir já naquele momento também outras questões da visualidade da cultura visual enfim então isso foi interessante esse debate nosso para tomar fotografia como um enunciado como mediação algo que vai se realizar nas e pelas relações sociais entre diferentes agentes e que dessa maneira vai produzir sentido passa para mim Marcos por favor então para organizar essas imagens num certo sentido trabalhando sim com o método semiótico eu acabei me aproximando do Goffman e o Irving Goffman eu acho que tem trabalhos interessantíssimos no campo da performance dos atos performativos entendendo que a performance é uma metáfora para o comportamento social e que é definida como toda e qualquer atividade realizada por um participante numa determinada situação que serve para influenciar de algum modo os outros participantes o Goffman ele o trabalho que me chamou atenção foi dois textos dele em que ele examina a construção de gêneros ou o que ele chama de ritualização da feminilidade nos anúncios publicitários nessas obras o Goffman vai decupando as fotografias de modo a identificar todos os repertórios utilizados no que ele chama de estilização de gêneros entendendo que as mulheres sempre são figuradas na publicidade em uma posição de inferioridade ou melhor dizendo de sujeição então ele vai trabalhando desde o toque feminino como a gente vê aqui a mulher sempre aquela coisa do toque feminino da delicadeza como ele também vai trabalhando a questão da altura do homem estar sempre registrado numa posição mais alta do que as mulheres enfim uma série de elementos em que ele vai trabalhando essa sujeição feminina não só nessa relação entre o homem e a mulher mas também na forma em que a mulher sozinha é figurada continua passando para mim Marcos por favor uma outra chave importante para pensar as fotografias e as roupas nas fotografias veio de uma fotógrafa feminista alemã Mariane o ex que também investigou a construção das identidades de gênero por meio da reiteração dos comportamentos uma das ideias que moveu a feminista essa fotógrafa na pesquisa é que usar saia implica uma consciência do corpo maior do que usar calça e a partir da produção de séries fotográficas ela vai chegando à conclusão de que as mulheres com joelhos fechados e pernas cruzadas ocupam um mínimo de espaço literal e figurado ao contrário dos homens mostra a próxima para mim por favor Marcos bom a Mariane o ex também organizou uma exposição que ela chamou de vamos tomar de volta o nosso espaço em que ela deu vazão a esse projeto fotográfico montado com milhares de imagens de pessoas que ela foi categorizando de acordo com a linguagem corporal ela misturou fotografias que ela tirava das pessoas nas ruas com imagens recortadas de jornais e anúncios e foi catalogando a forma como as identidades masculina e feminina foram construídas e reforçadas através de gestos cotidianos o modo como elas tomaram o espaço é interessante porque esse tipo de representação feminina com as pernas abertas dessa maneira é um tipo de imagem que a gente vê no fotojornalismo e nas fotografias de moda essa coisa das pernas abertas mas dificilmente você vai ver um homem na praia registrado dessa maneira então é interessante como ela foi chamando atenção para esses gestos cotidianos posteriormente ela ampliou o trabalho dela examinando esculturas da antiguidade em busca em busca de pistas sobre a história das poses consoante os gêneros e finalmente ela recrutou voluntários para reproduzir as posturas mais características de ambos os sexos para a câmera ela aí fotografou as pessoas fazendo essas poses enfim reproduzindo essas poses da antiguidade e da idade média então ela acabou combinando essas dezenas de fotografia em grandes painéis que foram exibidos e também publicados em forma de livro ela misturou fotografia documental colagem polêmicas feministas e história da arte procurando expor os estereótipos sexuais e sociais que informam gestos mais casuais pode passar a próxima Marcos por favor essa é mais uma imagem da Mariane Wex mais uma dessas séries fotográficas bom então eu devo ao Goffman a Mariane Wex e a Ana essa capacidade de trabalhar as qualidades performativas das fotografias e das roupas nas fotografias já que o vestir é em si mesmo um ato performativo com relação a fotografia de moda a ideia de performance foi importante para entender como ela encena determinados temas e situações de modo a pôr a roupa em ação e como a fotografia de moda mobiliza os espectadores reiterando os modelos de gênero de sexualidade entre outros pela afirmação repetida de gestos e poses que constituem o seu repertório passa para mim Marcos agora sou eu fazendo as minhas séries né então aí a partir do Goffman da Mariane Wex etc eu fui decupando as fotografias e trabalhando com essa reiteração dos modelos de gênero então aqui a gente vê essas poses que vão se repetindo na primeira metade dos anos 60 uma outra série passa para mim Marcos por favor essa que eu fiz também que enfim eu acho que rendeu bastante a questão dos pés femininos de como eles são registrados né de como esses pés vão remeter a uma feminilidade do balé e ainda do século XIX né é um modelo de gênero muito conservador mas isso você vê essa posição dos pés essa delicadeza dos pés né os pés juntinhos dessa maneira é a gente vê numa quantidade imensa de fotografias passa para mim Marcos mas ao mesmo tempo que a gente tem a fotografia de moda registrando as mulheres daquele modo a gente vê o fotojornalismo recortando os corpos femininos e enfatizando determinadas partes do corpo feminino como a gente vê aqui então são mulheres muitas vezes fotografadas de costas com ênfase no nas nádegas nas pernas enfim então é um corpo feminino que está em exposição que atrai a atenção dos fotógrafos mesmo quando o tema da reportagem sei lá é poluição na praia de Ipanema isso é interessante porque essas fotografias não são fotografias de moda não são fotografias de pessoas em especial mas são fotografias que vão sendo publicadas em matérias que estão tratando de outros temas então a gente vai percebendo o que a fotografia de moda comunica o que a fotografia de moda tenta ainda reiterar e conformar em termos de modelos de gênero e o que o fotojornalismo está registrando e eu acho que na verdade como o olhar do fotojornalista porque o fotógrafo não é alguém não é um ser diferente de nós não é alguém que está fora dessa sociedade que está atraída por esse corpo que está seduzida por esse corpo então é a mediação continua para mim Marcos por favor e aí a gente chega por exemplo na maneira de registrar as mulheres de calças já na segunda metade dos anos 60 é interessante porque a gente tem uma quantidade enorme de fotografias de mulheres com as pernas abertas que podem querer dizer igualar as mulheres aos homens é igualar as mulheres nas poses que identificam os homens os homens muitas vezes são registrados assim quando estão de calças nunca quando estão na praia como a gente viu nas fotos da fotógrafa alemã mas é interessante porque ou os fotógrafos eu acho querem chamar querem dizer que a despeito das mulheres se vestirem como os homens são eles que registram as mulheres são eles que têm esse poder de chamar atenção para os atributos femininos e são eles que escolhem aquilo que deve ser mostrado então não é à toa que a gente tem essa questão das pernas abertas e dessas poses que a gente vai vendo registradas nessas fotografias pode seguir Marcos por favor bom eu não sei se a gente vai ter tempo eu acho que eu já estourei o meu tempo eu só queria comentar muito rapidamente e eu vou mostrar essas fotos só para fechar dois trabalhos que a partir da tese quer dizer um mais diretamente relacionado aos anos 60 em que eu trabalhei a trajetória do Caetano Veloso fiz um não vou dizer uma biografia de maneira nenhuma um recorte biográfico mas eu parti também de um incômodo com relação às histórias a história da música brasileira mas principalmente as histórias da indumentária as histórias que trabalham os anos 60 no Brasil e o tropicalismo ou a tropicalia porque eu acho que nesses trabalhos o conteúdo das roupas a forma como o Caetano Veloso se vestiu as performances de gênero que ele iluminou ou que ele produziu que ele enfim que ele performou não foram devidamente não tiveram a devida atenção nesses trabalhos e acho que essas performances de gênero são fundamentais para a gente entender o processo dele de prisão o exílio porque eu me lembro do Tom Zé falando assim gente ninguém sabia como qualificar o Caetano Veloso e isso assim foi muito foi tudo muito rápido ele aparece no festival passa para mim Marcos rapidinho ele aparece no festival de 1967 cantando alegria alegria o que para nós pode parecer uma roupa formal banal já não era porque nesse festival e quem viu uma noite em 67 vê o Edu Lobo e sobretudo o Chico Buar vestidos de smoking porque era assim que as pessoas se apresentavam no festival então o Caetano e o Gil já quebraram isso com essa roupa e por isso é importante também a gente tomar cuidado com o anacronismo porque aparentemente essa roupa não diz muita coisa ou parece até formal mas não é e a partir daí eu vou só mostrar as imagens Marcos vai passando por favor aqui volta lá para mim por favor dessa imagem de 1968 eu recortei nesses textos que eu fui escrevendo sobre o Caetano na foto dele retornando do exílio com uma jardineira sem nada por baixo com esse cabelo enorme com um casaco meio feminino que ele já estava exibindo naquela outra foto que eu mostrei e eu fui trabalhando então esse a princípio aí é que é interessante eu comecei a trabalhar com a documentação dos órgãos da repressão o meu interesse era realmente trabalhar os processos todos os processos do SNI e dos órgãos da repressão além da biografia dele da verdade tropical daquilo que ele conta sobre esse período mas eu fui vendo que era interessante trabalhar fazer o cotejo com as fotografias e problematizar as fotografias não para reiterar aquilo não para dizer está vendo claro ele fazia isso mesmo era aquilo que está ali chamado de homossexual etc e tal não como essas roupas e como essa maneira dele se apresentar essa performance dele levou a esse momento então vou mostrar as outras fotos passa só para mim Marcos por favor aqui foram os temas aqui é interessante mostrar pode passar só para a gente não perder muito tempo a foto da esquerda é a foto do casamento dele com a bebê então é interessante ver como os dois se casaram e ele conta que depois o casamento foi uma loucura a igreja lotada depois eles foram para a praia então ele já apareceu em fotos de sunga porque eles fizeram um almoço e a outra foto eu acho interessantíssima porque é uma foto posterior ao casamento em que ele é interessante ele está com o corpo desnudo comparativamente ao corpo dela as pernas de fora então esse modelo de gênero eu acho que isso é interessante também o Caetano Veloso é uma pessoa que se casou se casou com uma mulher mas quem era o Caetano Veloso aparecendo dessa maneira vestido com roupas coloridas então eu acho que esse incômodo esse não lugar foi muito responsável obviamente que não só por essa prisão e por esse exílio aqui a imagem dele cantando é proibido proibir e aqui já os figurinos tomando eu acho que realmente se integrando a essa proposta tropicalista mais formalmente não era só uma roupa do dia a dia mais ousada era um figurino continua Marcos por favor e aqui eu vou fechar com essas duas imagens que são do show que ele faz quando ele retorna ao Brasil ele retorna ao Brasil é claro que quando ele ficou no exterior ele continuou sendo monitorado todos os relatórios vão mostrando tudo o que ele fazia ele o dia onde eles andavam com quem eles falavam etc mas eles são autorizados a voltar e aí a grande a grande questão acho que a grande surpresa é que o Caetano Veloso volta dessa maneira é assim que ele se apresenta ele faz uma homenagem a Carmen Miranda ele vai além da Carmen Miranda enfim ele é homem ele é mulher ele se apresenta de batom e novamente ele vai os sociais vão observar essa questão de como um cantor vai se apresentar de batom enfim ele vai voltar a desafiar a ditadura militar bom gente eu vou fechar por aqui eu tinha uma intenção de trabalhar uma outra uma outra questão mas se a gente tiver chance depois de debater a gente fala da mulher de turbante tá bom obrigada e enfim eu espero que a gente tenha bons debates e boas conversas eu não tenho dúvida que o debate vai ser ótimo e a gente talvez possa voltar na mulher de turbante na próxima sessão também com o trabalho das meninas porque eu acho que tem tudo a ver enfim mas eu vi que a Bárbara já está com a mão levantada e se tiver mais pessoas também mas também a gente pode fazer assim fazer um bloco com três perguntas e depois você responde pode voltar tá ótimo pode ser Bárbara pode fazer a pergunta boa tarde na verdade eu não sei se é bem uma pergunta ou só uma uma provocação pensando nas fotos do século XIX as que aparecem as amas me parece que há um diálogo da roupa e indumentária entre as amas e as roupas usadas pelos orixás femininos no candomblé que a gente conhece atualmente me parece que há um diálogo ali e uma outra questão uma outra pontuação na verdade é uma questão percebeu alguma pista das roupas brancas de onde vem o fetiche da roupa branca de que uma babá tenta usar uma roupa branca ou esse tipo de situação olha eu vamos 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 fazer vamos pedir todas as perguntas é vamos fazer um bloco aí tem a Ana e depois tem a Aline a Aline também já levantou ok é bom eu quero parabenizar você pela apresentação assim sempre muito legal mas é bom você apresentar essa trajetória que eu acho que é muito legal sabe para refazer a trajetória quase que teórico metodológica das formas como a gente vai se sensibilizando para a observação do papel das imagens dentro dos nossos estudos né e isso tem a ver com o marco historiográfico eu acho que isso é muito importante a gente pensar dentro dessa perspectiva das nossas trajetórias eu acho que isso é é é super interessante mas a questão que eu ia colocar que eu quero colocar para você para até mesmo você falar um pouco mais é é desse trabalho é do Caetano e o trabalho do Turbante também que eu acho interessante é como essa observação da fotografia como enunciado e como suporte de relações sociais ela vai se traduzir nessa ideia de repertório visual né como é que você é é é relaciona essa questão é é um enunciado que tem uma espécie de padrão ou é como se não não vou falar porque isso porque senão eu vou te dar a resposta eu quero meio que saber como é que você acho que não sei se a Carmo congelou aqui parece que ela congelou congelou eu que estou não eu estou eu estou é não é porque eu ia eu ia te dar a opção mas eu não vou te dar a opção eu quero que você pense como essa ideia da fotografia como enunciado como suporte de relações sociais ela repercute nessa ideia de repertório visual só isso só isso puxa Aline Oi boa tarde primeiro super agradecer esses seminários que são incríveis eu aprendo muito com todos e consegui acompanhar todos então foi ótimo e é muito é muito bom poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho com a pesquisadora Maria do Carmo que está sendo muito importante para uma pesquisa que venho desenvolvendo e eu queria saber dela se eu me ajuda muito esse seu trabalho da revolução na moda dos anos 60 aos 70 que você fez eu conheço a sua tese de doutorado não muito o livro falha é minha mas eu na sua tese você fala muito dessa questão da roupa você cita a questão da roupa masculina que eu tenho uma dúvida muito grande porque eu estudo um fotógrafo que tem esse olhar para o mundo masculino e ele tem um olhar muito acurado e muito atento para os modos que os rapazes a moda e o jeito que os rapazes usam as roupas e como eles se vestem então eu estou falando isso porque ele chega a tratar disso até nos textos dele e eu já também como você trata da repressão por exemplo da ditadura também uma das dos relatos que muitos dos presos dizem que uma das provas de saber se quando um homossexual era preso na rua era repreendido uma das coisas que os profissionais faziam era colocar uma bolinha um limão no meio da calça e se passasse o tal do limão ok ele estava livre não era gay e pôde ir embora senão ele era repreendido porque a calça era muito apertada então essa 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 dinâmica de como se vestir do modo masculino de se vestir eu queria eu queria saber se você chegou a ver alguma coisa em relação a isso em relação aos aos homens homossexuais que se você conseguiu ou se você chegou a ver esse interesse apurado pela moda pelo modo de se vestir a gente tem alguns fotógrafos de moda que são super importantes como o Bruce Weber ou o Herbert Hitch que até você cita na sua tese mas eu queria eu queria saber se alguém já estudou sobre isso se esse olhar inclusive para os michês quando a gente vê trabalhos que tratam dos michês o modo de se vestir dos michês também era uma coisa muito importante então os clientes tanto os clientes quanto os próprios michês tinham esse elemento de requisito do modo como que os rapazes estavam vestidos na rua ou quando estão ali para fazer os programas e aí enfim eu queria saber se você chegou a ver alguma coisa a respeito disso muito obrigada tem um bom conjunto já de perguntas eu vou começar pela Bárbara dizendo Bárbara eu não pensei nessa quando eu vi as fotos de Leite eu realmente não fiz essa associação acho interessante você ter chamado a pergunta isso com relação essa relação das amas com as roupas do Candolé com relação a roupa branca nunca estudei exatamente isso mas eu imagino que a roupa branca é sempre quanto mais branca quanto mais limpa mais você está passando uma ideia de cuidado de limpeza enfim então é sempre uma relação entre a cor branca e essa noção essa ideia de que é uma roupa limpa cuidar etc eu acho que é interessante para quem quer trabalhar a questão da cor e dos significados da cor trabalhar com Michel Pastor aquele historiador francês que é um especialista em cor ele certamente deve falar alguma coisa sobre a roupa branca e essa questão da limpeza enfim mas para mim a associação é essa é o que infelizmente a gente vê até hoje nas babais nos uniformes das babais que ainda mesmo quando as babais não são uniformizadas muitas vezes elas estão com uma calça jeans e uma blusa branca então isso é uma permanência uma coisa que se mantém Ana vou deixar você para depois porque você fez pergunta muito difícil quero que você repita a Lini olha Lini eu nunca estudei eu nunca é interessante essa sua pesquisa esse seu interesse sobre essa questão dos homossexuais dos mentiros das formas de representação enfim o que eu trabalhei nos anos 60 primeiro eu chamei o homem de sujeito oculto porque é uma coisa que me lembro assim olhando as fotografias e lendo os editoriais dos anos 60 eu me lembrei do século 19 nas crônicas de moda quando os cronistas pediam desculpas as mulheres porque naquele dia eles iam falar da moda masculina e tem alguns estudos feministas que dizem que a grande questão é a sexualidade feminina mas é como a sexualidade masculina foi escondida com essa ocultação do homem em uma série de imagens e quando a gente olha as fotografias de moda você vê que enfim nos anos 70 na maior parte dos anos 60 as fotografias se referem às mulheres a partir de menos dos anos 60 você vai vendo uma interação de gênero os homens junto com as mulheres ou mais raramente os homens sozinhos ou dois ou três homens juntos isso é a coisa mais rara ao contrário das mulheres que são figuradas juntas de mãos dadas etc então por outro lado obviamente que há o consumo de moda há uma mudança de comportamento há uma disrupção nessa maneira de se vestir que os fotojornalistas e os fotógrafos de moda vão ter que dar conta não tem como isso não ser registrado então mesmo que isso seja que só apareça em menor quantidade ou que isso não seja visto constantemente isso tem que aparecer porque isso está posto há um interesse e outra coisa a fotografia de moda fala de consumo então o interesse também das empresas de vender seus produtos para esse novo homem digamos assim que não é mais o sujeito oculto como o sanei então eu acho que assim o homem sempre está menos registrado e menos representado nas fotografias de moda nos anos 60 a gente vai ver essas febras inclusive no trabalho de alguns fotógrafos estrangeiros e no próprio enfim também nos jornais brasileiros como a gente no Correio tá Ana volta com a sua pergunta já me perdi aqui a minha pergunta é uma pergunta de provocação é porque parece pambando presta na banca é ótimo não é só que estou te provocando né porque essa ideia do repertório que em certa medida o Goffman e a Mariana o ex-trabalho Mariana o ex-trabalho acho que tem um pouco a ver justamente com uma incorporação eu acho que até mesmo de forma um pouco mais um pouco menos estruturalista da noção da fotografia e da forma como a estrutura do significado é produzido dentro do sistema de moda entendeu então mas você falou uma coisa que eu acho fundamental que é uma coisa necessária a gente pensar para além do limiar semiótico né ou quer dizer nem tudo pode ser colocado na caixinha do estruturalismo né como a gente opera com esses repertórios e a ideia de anunciado né e a ideia de relações sociais né como esses repertórios eles revelam as relações sociais colocando a pergunta de outra maneira eu acho interessante porque o próprio Gorman apesar de trabalhar com esse modelo ele também quer falar das quebras né e modelos que são as performances que fogem aos modelos eu acho que esse modelo de de abordagem é mais dura digamos assim né com a fotografia com a imagem publicitária com os anúncios etc ela ela é muito útil para trabalhar essa transição também na figuração de homens e mulheres na fotografia de moda porque é nos anos 60 que isso está começando a se esfarcer então é óbvio que a fotografia de moda sempre foi mais experimental e isso não é no começo dos anos 60 a gente tem né fotógrafos de realismo né da influência do surrealismo na fotografia de moda a gente tem experiências que são visualmente né experiências visuais que são muito ricas mas nos anos 60 eu acho que é esse momento de transição então para para quem está registrando para quem está fotografando é difícil ainda romper com os rodeos né então tem muitas tensões e a fotografia vai acabar que hoje é muito mais difícil você feminina a gente pode falar em imposição de padrões etc mas essa análise nunca vai vai ser eu acho que é uma análise impossível de ser feita dessa maneira quando eu trabalhei para as fotografias dos anos 60 então porque cada vez mais porque as sociedades são mais complexas enfim uma série de questões que eu não vou discutir aqui mas enfim eu acho que foi interessante para trabalhar esse momento dessa transição né mas eu acho que é legal o próprio Gossman colocar isso né essa questão espero que eu tenha passado com uma nota boa tá total eu te recomendo Carmo agora para responder as questões seguintes fecha o seu seu vídeo porque está picando muito a sua fala eu acho que se fechar o vídeo a gente consegue ouvir você melhor eu consegui ouvir mas está picando vou lá então a gente já tem duas pessoas aqui já levantaram as mãos a Manon e depois a Maria Inês ok pode fazer a pergunta então boa tarde a todo mundo e obrigada pela excelente palestra Carmo sempre sempre muito bom te ouvir e eu que venho trabalhando com o vestuário real já há bastante tempo ouvir agora essas colocações riquíssimas sobre o vestuário imagem me fez repensar um monte de possibilidades eu fiquei muito interessada nessa questão que você traz da gente começar a fazer essas comparações da fotografia de moda que é sempre uma fotografia montada em estúdio com o fotojornalismo do mesmo período achei muito muito bacana e a minha curiosidade foi com aquelas duas imagens da princesa Isabel que eu não conhecia que você mostrou e falou que foram feitos registros em momentos diferentes é isso? porque era a mesma roupa mas eu acho que o cabelo era um pouco diferente e fiquei só curiosa por aquelas duas imagens se você pudesse falar um pouco assim fiquei curiosa por vários assuntos mas vou só colocar essa questão Marina Oi Mano deixa eu ficar escondida aqui vamos ouvir a Inês conseguiu? deu para ouvir? deu deu para ouvir deu sim vocês estão me ouvindo né? sim tá melhor ok então boa tarde também queria parabenizar a Carmo e não é a primeira vez que eu ouço ela falar do trabalho dela mas esse panorama foi muito interessante importante e espera aí ela caiu acabou saindo ela voltou agora voltou voltou voltei deixa eu só desligar a câmera vai lá voltei então pode desligar talvez esse panorama aí com a ideia de uma de algumas proposições metodológicas eu não sei se a pergunta que eu vou fazer é muito complexa mas eu queria te perguntar se a partir dessa visualidade da moda a partir da fotografia e da indumentária essa arte da vestimenta se a gente que que sugestões que caminhos metodológicos você que tem experiência nessa linha de pesquisa você podia nos sugerir ou me sugerir para pensar não exatamente a moda e essa arte do vestuário mas o vestuário mesmo daqueles que andam maltrapilhos que às vezes nem quase roupa tem descalços essa visualidade da pobreza associada à roupa porque essa moda e essa indumentária de boa parte dos trabalhos do estudo da moda é um é um vestuário de um determinado segmento né e eu como estou trabalhando com outras questões mas eu acho que essa visualidade é super importante como inclusive um dos enunciados da pobreza da desigualdade então é dentro dessa sua linha de trabalho eu acho que você tem eu teria muito a ouvir de você sobre esses possíveis percursos metodológicos para pensar isso essa é a minha questão mas alguém tem alguma pergunta senão eu vou fazer então um complemento puxando um pouco essa questão da pobreza pensando também de que forma essa fotografia ela é mobilizada para documentar os adoros dos outros né seja dos outros negros dos outros colonizados como que a fotografia ela vai ela vai pensar essa esses elementos que estão na vestimenta dessas pessoas de que forma elas se apresentam fotograficamente seja para falar que elas estão de um modo de que elas não devem estar mais para aumentar um processo de colonização ou seja para um processo de racialização que está envolvido também nesse processo é só para complementar um pouco a pergunta da Inês que eu acho que dá para trazer eu aceito complemento muito bom bom Manon é te respondendo com relação ao vestido da Princesa Isabel se você observar bem depois eu posso até mandar essas imagens para você o vestido sofreu algumas modificações não é é o mesmo vestido mas se a gente fosse fazer a biografia do vestido né a biografia do objeto eu acho que seria interessante pensar nessas adaptações ela inclusive está mais senhora né dá para ver até enfim talvez a roupa também tenha sofrido alterações não sei porque a gente só vê a parte superior numa das fotos se eu não me engano mas assim eu não tenho muita informação sobre essa questão da das datas sobre essa questão não elas são eu acho que são datadas eu posso eu posso até ver direitinho acho que são datadas sim e tem uma diferença de pelo menos cinco anos entre elas tá mas a gente brincava com Maurício porque ele ficava perguntando provocando a gente a gente falava assim a gente ela manteve a roupa porque ela gostava da roupa a gente a gente também faz isso porque a princesa Isabel não podia fazer porque ele cismou com essa história que a gente tinha que investigar a questão do vestido né dessa diferença de tempo que não devia ser verdade enfim mas é isso né tem várias questões envolvidas nessa manutenção da roupa Inês é difícil né pensar um método pra pra estudar ou pra trabalhar eu acho que você tem uma eu acho que é super interessante isso que você coloca porque esse espetáculo da pobreza né horrível mas enfim essa espetacularização essa imagem da pobreza né que a gente tá sempre repelindo tá sempre não querendo ver tá sempre passando batida ela tá o tempo todo na nossa frente mas é interessante que assim se você for analisar as imagens dessas das pessoas e é diferente você tem mendigos tem pessoas que tem uma produção da aparência que de fato investem em determinados eleitos que se montam digamos assim não sei se eu tô sendo má né nessa expressão se essa expressão é errada mas existe uma produção de sentidos uma produção daquilo no cabelo no cabelo que não é cortado numa roupa que é colocada de uma determinada maneira então eu acho que são assim essa pobreza essas pessoas as pobres né essa maneira generalista que a gente usa é complicada porque a gente tem o morador de rua que tá né enfim e que enfim que tem várias carências e vários problemas mas a gente tem isso é uma coisa interessante de pensar as pessoas que vivem nas ruas e que fazem essa produção da aparência é uma aí como você vai estudar isso e essas diferenças é complicado mas assim isso é uma coisa que chama atenção tem aqui no Jovem Botânico né tem pessoas que a gente vê que tem essa tem um enfim uma forma muito peculiar de se apresentar não vou dizer de se vestir mas de se apresentar porque é toda uma produção da aparência né e Marcos quando você fala da questão do colonialismo da racialidade etc e tal tem uma questão que eu ia falar e que não deu tempo e eu o tempo todo falei indumentária moda indumentária moda indumentária moda porque primeiro que eu acho que indumentária é uma palavra mais inclusiva né eu quando falo de indumentária eu não falo só de roupa falo de penteado de acessórios enfim eu acho que ela é melhor nesse sentido ela também se aplica a uniformes e ela se aplica a tempos diferentes porque moda é um conceito uma categoria um pouco mais complicada mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que nessa perspectiva decolonial descolonizar esse conceito de moda né e essa eu mesma me sinto assim obrigada a pensar nisso eu mesma não eu preciso eu acho que é fundamental porque a gente está sempre pensando numa perspectiva eurocêntrica temporalmente definida né enfim e pré-determinada por uma série de elementos inclusive no ritmo das mudanças etc e tal é sempre numa perspectiva ocidental né e aí eu vou dizer até o Brodel levou a gente a isso porque ele dizia né das permanências na sociedade oriental e que como as vestimentas não mudaram mas mudavam né porque mesmo as formas não podiam mudar mas os tecidos mudavam os elementos decorativos então a gente eu mesma acho que trabalhei muito nessa perspectiva moda como um conceito ocidental moderno óbvio que o sistema da moda é não pode estar dissociado do capitalismo e de uma série de outras coisas né mas restringir essa essa categoria moda a esse sistema eu acho que é muito complicado e muito preconceituoso mas isso é uma coisa que eu não vou avançar agora mas assim por isso hoje eu fiquei muito indumentária moda indumentária moda porque sabe assim pra não quis avançar nessa discussão mas que eu acho que é importante inclusive pras questões que envolvem racialidade enfim pra gente se abrir né pra esses temas e pensar a roupa de uma maneira de uma maneira diferente e não eurocêntrica né e eu acho que o Brasil nós brasileiros pesquisadores brasileiros tem uma contribuição a dar nesse sentido sim Manau você quer fazer algum comentário eu gostaria eu acho que quando você traz essas imagens da ama de leite quando você traz aquelas imagens da ama de leite que são tão raras né a gente vê essa situação que elas ali fazem parte da família na verdade né e nunca se coloca isso nas fotografias eu acho que é uma maneira de trazer esse olhar né decolonial de pensar outras relações que antes não eram pensadas né então a gente tem toda essa visão sim eurocêntrica até as escolhas que existem dessas imagens e das próprias peças em instituições e tudo isso a gente sabe que é direcionado por alguém por um olhar né sempre eurocêntrico sempre enfim tudo isso que a gente conhece mas eu acho que é importante esse resgate né desses documentos como você fez tão raros e que os pesquisadores também estão fazendo fazendo uma outra análise sobre isso né então acho que gostei muito de ver essas imagens também que eu não conhecia e eu acho que é um pouco por aí que a gente pode ir trazendo né outras questões não então é ótimo esse comentário tanto da Maria Calma quanto da Mano porque eu acho que a segunda sessão a gente vai avançar um pouco nesses debates e aí eu convido a todo mundo a cinco minutos de intervalo a gente vai fazer cinco minutos depois a gente volta para ouvir a Mônica e a Beatriz que estão aqui com uma apresentação impecável gente fiquem aí tá certo não nos abandone é um pipistote rápido até já voltei Oi Mônica eu ia te perguntar se você se você quer ir testando já a sua apresentação ou se você quer enviar para a gente para a gente compartilhar é isso que eu ia perguntar por isso que eu abri aqui é se a primeira pergunta eu queria saber é eu eu estou na dúvida agora com relação ao tempo não sei se eu peguei correto qual é o nosso tempo de apresentação agora meu e da e da Beatriz então a gente vende mais mais de 20 30 minutos é é é se a gente passar um pouquinho das seis não tem problema não tem problema porque passa mais a parte de debate mas fala e você vai apresentar vídeo então é isso que eu quero combinar com vocês eu quero eu tenho dois vídeos um de três minutos e um de dois e meio eu pensei eu peço a vocês que quando eu tiver feito 15 minutos da minha fala vocês me avisem porque aí a gente eu consigo ter um tempo de passar pelo menos um dos vídeos gostaria de passar os dois mas se não der a gente passa um e depois eu coloco o link aqui e as pessoas assistem dá pra passar os dois não tem problema não é legal que a gente conversa sobre sobre o material não tem problema é quando sabe se você for até 35 minutos não tem problema não tem problema a gente eu pensei eu pensei numa apresentação breve vamos ver se eu consigo né não é a apresentação breve trazer os vídeos pra gerar conversa o seu vídeo tá online? tá online eu posso pôr os links aqui porque acho que isso pode ser melhor se o se o Marcos passar é porque você já trabalha no meeting o meeting é muito fácil se a gente abre o vídeo uma guia ideal para vídeo animação nessa setinha aqui ele é bem ele abre a aba abre a aba que você tá mas o Marcos pode fazer isso também pode botar no chat ou o Marcos faz ou eu faço tanto faz bota no link coloquei aqui nesse link tem os dois vídeos né a minha ideia é passar primeiro o Retrato Transatlânticos que é o que você conhece que é o primeiro e em seguida passar o Trago Nomes eu acho fácil também ainda tenho usado bastante mas às vezes quando eu tô nervosa eu me atrapalho então fica na mão do Marcos que já tá no comando não tá bom não tá ótimo eu sei como é que é tá Marcos você quer você quer testar aí é então não eu achei já o Trago Nomes eu tô tentando abrir o outro que ela disse que tá aqui nesse link qual é o outro Mônica só pra deixar aqui já separado tá com tá com o microfone fechado Mônica eu vou mandar pra você então é separado o link fica melhor é porque aí eu já deixo aqui aberto e aí fica mais fácil vê se eu trago o nome e tem uma coisa também meu computador meu notebook se eu fico com muita coisa aberta ele desliga por isso que eu eu fiquei fora um tempo então eu fechei as abas que eu tava com algumas abas abertas né dos vídeos eu falei não melhor fechar não fica tranquilo então podemos começar Marcos eu acho que já pode começar né é eu também acho que sim então gente voltamos agora pro segundo momento da da nossa sessão a gente vai ter agora a apresentação da Mônica Cardin e da Beatriz Rossotti eu vou começar apresentando a Mônica e depois a Bia tá bem a Mônica Cardin é doutorando em artes pelo programa de pós-graduação interunidades em estética e história da arte da Universidade de São Paulo educadora e fotógrafa atua pelo sempec como assessora pedagógica no percurso formativo Itaú Social Unicep sua pesquisa e produção artística focam a relação entre identidade e poder em retratos fotográficos Mônica é contigo a palavra muito obrigado pelo participado do nosso seminário também sou eu que agradeço e eu vou falar melhor depois que eu abrir a minha tela porque eu não dou conta de fazer coisas simultaneamente então vou compartilhar aqui o meu a partir de agora eu acho que eu vou ficar sem ver vocês eu optei pelo modo de compartilhar a tela inteira vocês estão me vendo vocês me sinalizam com voz por favor sim, não já estamos vendo a apresentação a gente não está vendo a apresentação está naquele modo agora sim está ótimo maravilha bom, então quero começar agradecendo a Ana Maria Mauade e o Marcos Oliveira pelo convite fiquei muito feliz por essa por essa possibilidade de participar desse desse seminário inclusive porque a gente estava falando do vídeo o vídeo eu não não sei se eu cheguei a responder isso para a Ana mas eu me inspirei no no Lab para produzir no trabalho que ela conduz para produzir o primeiro vídeo eu mandei para o editor o link falei dá uma assistida nesses vídeos aqui e aí a gente conversa então tenho uma admiração bastante grande pela sua pesquisa e então é uma referência importante para mim sinto sinto uma responsabilidade também pelo fato de ter pessoas que são minha bibliografia né outras que pelo que eu estou vendo vão passar a ser mas é fico feliz pela possibilidade do debate né então eu espero aprender aqui retratos da afro diáspora na coleção etnográfica de Alfonso Stilbel o viajante onipresente eu proponho essa essa esse tema hoje a partir da minha trago esse tema a partir da da tese que eu estou desenvolvendo com a Heloise Costa que também foi minha orientadora no mestrado que são os retratos transatlânticos a circulação da afro diáspora em retratos fotográficos de Alberto Henschel e eu entrei em contato no meu no meu mestrado eu entrei em contato com uma série de fotografias pesquisando na fundação fotografias do Alberto Henschel pesquisando na fundação Joaquim Nabu na fundação no artigo no arquivo nacional no Instituto Moreira Salles tudo no Brasil e durante essa pesquisa eu localizei esses retratos na no Leibniz Instituto em Leipzig na Alemanha depois que eu defendi a tese eu fui eu fui visitar essa exposição passei 15 dias em Leipzig depois que eu defendi o mestrado perdão eu passei 15 dias em Leipzig porque eu queria entender o contexto em que estavam as fotografias do Alberto Henschel na Alemanha então e para mim foi muito importante aí pensando na minha trajetória né como pesquisadora fotógrafa fotógrafa educadora mulher negra estando diante presencialmente né de um conjunto significativo de imagens são cerca de 40 imagens do Alberto de pessoas negras feitas pelo Henschel numa coleção de 2 mil imagens de vários países da América do Sul coletadas pelo Alfonso Stilbill e para mim esse encontro foi bastante importante porque naquele momento eu não tinha hoje eu entendo isso mas naquele momento eu percebi a materialidade desses desses objetos né eu comecei a entender comecei a entender a fotografia como um objeto que traz imagem agora nós estamos falando de pessoas negras que foram retratadas no Brasil então esses retratos que eu estou falando que são objetos que eu estou considerando objetos são retratos de pessoas que foram consideradas objetos e foram comercializadas durante o comércio transatlântico né de pessoas africanas transferidas para as Américas e o Caribe então eu quero ressaltar aqui eu acho que de certa medida dialoga com o que já foi trazido hoje a ideia do agente mas eu quero abordar também essas esses retratos retratos como pessoas né lembrar que são retratos de pessoas que foram retratadas né e que foram deslocadas forçadamente então eu entendo essa essa trajetória dessas fotografias do Brasil para a Alemanha também como uma continuidade desse deslocamento as fotografias foram produzidas no Brasil foram comercializadas nos estúdios do Henschel e levadas para uma exposição na Alemanha uma exposição para uma coleção na Alemanha e depois exibida numa exposição de caráter educativo então reforçando a ideia de que estamos falando de pessoas que foram retratadas embora elas tenham sido tratadas como objetos e aqui mais uma das mulheres uma das mulheres retratadas né reforçando a ideia de que é uma mulher de que é uma mulher negra de que tem uma história embora e que tem um nome embora a gente não conheça né embora a maior parte dos nomes dessas pessoas não chegou até nós e aqui o Alberto Henchel que é um fotógrafo bastante conhecido ele é conhecido como um grande um dos pioneiros da 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 um empresário pioneiro da fotografia no Brasil né teve estúdios em simultaneamente em quatro capitais brasileiras e e com distintos sócios né é sócios e e e uma equipe muito grande então tinham pintores tinham outros fotógrafos que trabalhavam com ele e eu acho que podemos inclusive fazer uma discussão sobre a própria autoria né no sentido talvez não no sentido do século 19 da fotografia né mas no sentido contemporâneo é de o autor o criador da da imagem porque muitas dessas fotografias talvez não tenham sido clicadas pelo próprio Henschel né pensando nessa simultaneidade de estudos de estudos e dessa equipe que era bastante grande e aqui o Alfonso Stubion que é esse geógrafo alemão esse viajante que eu chamei de onipresente e eu espero que no final a gente possa fazer uma reflexão não se faz sentido esse termo que eu estou atribuindo a ele não que eu acho que ele seja onipresente mas a ideia de que o homem europeu branco como sabemos no século 19 vai se espalhando pelo mundo né e vai se apropriando de todo esse mundo e daquilo que eles nomeiam de novo mundo né então eles são o velho mundo eles são a tradição eles são a história então eu acho importante a gente pensar na trajetória desse homem também que saiu da Alemanha em 1868 junto com William Reis um outro pesquisador numa numa longa jornada por vários países da América do Sul o objetivo inicial dele era como ele é geógrafo era pesquisar pedras vulcânicas e ele a ideia era começar pelo Havaí ele nunca chegou ao Havaí mas ele passou ele fez uma viagem de nove anos pela América do Sul e passou pela Colômbia Equador Peru Brasil Uruguai Argentina Chile Bolívia volta para os Estados Unidos ele vai constituindo uma coleção enorme de objetos mapas pedras tecidos etc e vai encaminhando esse material para os Estados Unidos e depois leva para a Alemanha aqui temos uma um trechinho de uma carta do Alfonso Stubbio num pedido para organizar esse material coletado no museu então ele descreve aqui os objetivos do museu eu peguei um trecho teria que fornecer os melhores documentos para a compreensão das questões geográficas da época que são de particular relevância para os empreendimentos coloniais de nosso tempo então se precisamos fazer uma leitura decolonial desse material a gente não tem dúvida no próprio texto do autor do que ele tinha uma a intenção era de colonizador né e aqui nós temos uma uma imagem da exposição que é a exposição educativa realizada em 1896 com parte do material coletado nem todo material coube nesse museu que ele conseguiu constituir em Leipzig então muita coisa foi encaminhada para Berlim mas muita coisa ficou né então as duas mil fotografias mapas desenhos inúmeros objetos e ali no meio o o busto dele né é acho importante a gente conseguir visualizar ter uma ideia de como esse material foi organizado quando eu cheguei na Alemanha para ver essas fotos na verdade quando eu entendi que existia essa exposição meu primeiro desejo era entender como é que as imagens haviam sido expostas então visualizar ver essa imagem é importante né a gente pode perceber que tem que tem toda uma verticalidade né para organização dos mapas desenhos etc e ao mesmo tempo né tem algumas vitrines com alguns objetos né a gente não consegue dizer exatamente o que mas podem ser pedras sobretudo por ele ser um geólogo e a gente vai ter mapas desenhos e eu acho importante dar uma olhada nessa pintura eu não sei exatamente se ela foi para a exposição mas ela foi feita e não só essa uma série de pinturas foi feita a pedido do Alfonso Stubel ao ao pintor equatoriano Rafael Troia e aqui é uma das apenas uma das pinturas mas ele o Rafael Troia está documentando aqui a expedição né um trecho da expedição e tem outros momentos com acampamento etc né então ele quis documentar de alguma maneira essa passagem dele também e nessa exposição a gente vai né foi mostrado foram mostradas fotografias de arquitetura né dos países que ele visitou a a exposição é organizada por país né é e a gente vai ter uma ideia que eu vou passar rápido aqui porque eu quero me focar nas imagens finais mas para vocês terem uma ideia da exposição né então fragmentos de tecidos e às vezes tecidos inteiros né fotografias do Rio de Janeiro que é onde eu quero chegar então assim todas mapas objetos e fotografia da 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 arquitetura da natureza todos os países tinham isso e inclusive as suas populações incluindo as pessoas brancas incluindo os europeus que estavam nesses determinados países tem uma sessão que eu não vou mostrar aqui especial inclusive sobre alemães né é mas como a gente está falando de Brasil eu quero e das representações das fotografias de pessoas negras eu vou direto pro venho direto pro Brasil que começava com fotografias do Rio de Janeiro e aqui um só pra vocês terem uma ideia né então eu trago as pranchas do modo como as imagens eram organizadas né aqui eu acho bacana trazer em detalhe até porque é melhor dá pra visualizar melhor né então tem a natureza tem arquitetura tem a estrada de ferro são são várias várias cidades não é só do Rio de Janeiro ele ficou apenas no Rio mas vai ter imagens do Pará da Bahia né de diversos de outras capitais povos indígenas outra outra forma de apresentar grupos indígenas do Rio Amazonas e as representações de pessoas negras eu fiz questão de trazer essas imagens como elas foram apresentadas na exposição porque normalmente com exceção do artigo do Frank Stefan Cole a gente não tem ideia de como essas fotografias foram apresentadas num artigo sobre o olhar europeu duas mil imagens um olhar europeu se eu não me engano eu tenho ele no final a gente ele traz algumas dessas imagens né e aqui a gente tem a gente consegue visualizar a gente vê essas imagens em livros separadamente ou em outras formas de organização então aqui a gente tem como elas foram apresentadas com algumas lacunas né e como a gente já sabe né essas fotografias em geral de pessoas negras no século XIX sempre fotografadas por homens brancos majoritariamente europeus quando mostradas para o mundo quando publicadas de alguma maneira elas as pessoas estão sem nome né então e aqui me interessa muito venho pensando bastante nisso me interessa muito a disposição em série né não é não é nada melhor do que falar de tipo como a gente viu na apresentação anterior do que organizando em séries né então essa ideia da essa ideia que cataloga tipos humanos mais especificamente tipos negros escravizados parcialmente nascido na África o termo escravizado eu atualizei né mas o termo usado em alemão é escravos né tipos negros escravos parcialmente parcialmente nascidos na África então acho bacana a gente olhar esse conjunto de imagens a gente vê alguns padrões né a direção do olhar desses homens do lado direito do meu lado direito não sei se é o mesmo para vocês alguns com chapéu curiosamente um menino né um jovem e com uma expressão super gostosa nessa imagem do lado direito e pensando no lado esquerdo nós temos dois esse menino e esse homem com o tronco desnudo é quantos homens brancos no século 19 nós vemos de troncos desnudo e aqui um conjunto de fotografias de mulheres então a gente vai ver né um padrão também né então a gente é interessante porque a gente identifica alguns padrões ocidentais né até o próprio objeto de repouso de apoio né utilizado nos estúdios nas fotografias do século 19 usado em algumas das imagens né o que não é muito padrão para fotografias de pessoas negras de pessoas negras de pessoas negras do século 19 mas a gente tem algumas aqui e tem também um leque né por exemplo mas e em acho que não é não é mais mas e em associação com vestes que a gente pode dizer tranquilamente que se referem a cultura de matriz africana né então a gente vai ter o tecido vai ter o torso ou turbante né a saia e alguns alguns objetos né algumas joias e mas cabe também chamar atenção aqui a a parte desnuda do corpo né então o colo desnudo nesse caso com ombro desnudo então até uma exceção no caso do Henschel nós não temos muitas fotografias de mulheres com o corpo tão desnudo como essa essa jovem e essa mulher com os seios amostras ou mesmo essa de cima que tem todo o colo amostra né e o seio já um pouco mais aparente e mulheres idosas também com tors com turbante com com colares né esse conjunto de imagens quando alguns historiadores alemães inclusive quando analisam o todo eles observam o quanto essas imagens se destacam de todas as outras fotografias da coleção né das duas mil fotografias organizadas coletadas adquiridas pelo Alfonso Stubel durante essa viagem e por que que ele fala por que que essas imagens se destacam porque algumas dessas pessoas ou talvez muitas delas tem um olhar tem uma postura diante da câmera que é de muita potência que é de uma dignidade e aí eu faço também questão de dizer que eu não acho que o Alberto Henschel deu dignidade a essas pessoas ao contrário eu acho que ele soube identificar pessoas que tinham dignidade para fotografar eu falo disso um pouco na minha dissertação de mestrado mas eu vou explicar um pouco para vocês mais para frente porque que eu chegue chego nesse lugar então a gente tem um porque não é uma ou outra né um conjunto muito grande de imagens de pessoas e a maioria são mulheres eu não observei isso mas a maioria das fotos da questão na coleção são mulheres e tem uma presença uma força uma certeza de estar ali né acho que a gente pode pensar em várias questões aqui mas inclusive de uma negociação entre retratista e retratado e digo isso porque pensando na concepção do Sérgio Michele de que a fotografia o retrato de elite quando ele analisa algumas imagens de Portinari o retrato de uma certa elite ele é feito em negociação entre essa elite retratada e o retratista no caso o pintor e aqui o que a gente poderia falar das fotografias do Alberto Henshaw sobre a família imperial por exemplo seguramente há uma negociação mas uma negociação em que ambos os lados saem beneficiados e não estamos falando unicamente de uma negociação comercial mas de ambos os lados serem beneficiados com a imagem o artista porque está fortalecendo ali determinada técnica está divulgando determinada maneira de trabalhar determinada forma de criar esteticamente embora a gente possa relativizar a ideia de criação artística na fotografia do século XIX mas também acho que é importante pensar nisso e essas pessoas retratadas que podem ser inclusive algumas delas são pessoas livres que podem ter sido convidadas isso é uma hipótese pelo fotógrafo podem ter sido pagas como modelos para posar e muitas mas o que nos interessa que muitas delas algumas delas receberam também as fotografias né então esse é um dado que a gente não conhece né que algumas dessas pessoas tiveram posse das fotografias feitas pelo Henschel então acho que entra um pouco nessa dinâmica da fotografia que colabora na construção de um status social né e a gente sabe da importância do retrato para a construção da identidade imaginei então acho que cabe a gente imaginar o que seria para para pessoas negras num período em que o que elas tinham como prova da sua liberdade quando elas quando elas eram livres podia ser um documento uma carta de alforria um papel de uma fragilidade tão extrema que facilmente poderia ser destruída né como a gente vê na atualidade muitos policiais destruindo documento de identidade de jovens na periferia então aqui outros tipos né então é de um lado trabalhadores do outro mulheres as três imagens aqui embaixo né do que ele nomeou raças mestiças elas são do Pará elas são do Fidanza é e as de cima são do Henshaw né e e aí a gente volta a questão do tipo né essa imagem maior ela é uma imagem bastante conhecida não sei se é essa é uma das imagens que vamos ver hoje mas ela é uma imagem bastante conhecida muitos nomes já foram dados a essa mulher mas ela acho que vale a gente pensar que essas imagens essa imagem possivelmente foi a imagem que representou o Brasil na Universal de Viena em 1873 ao lado da família imperial então são duas fotografias do Henshaw e Benck o sócio dele no Rio de Janeiro uma delas é da Quitandera da Quitandera baiana e a outra do da família imperial então e ela está num formato maior ela não é o carte de visita é o carte de cabine então ela já tem toda uma uma outra é um tipo ela está sendo apresentada por um tipo o jornal da época inclusive a apresenta como uma dessas baianas quitandeiras né quando vai descrever a imagem e a gente sabe dessa imagem dessa vendedora de frutas vestida de branco com torço com o turbante com alguns objetos e rodeada de frutas né então aqui essa ideia do corpo como mercadoria ou seja do corpo como produto ela é muito forte ela é para mim ela é muito muito forte ela é uma mulher ela é uma vendedora de frutas mas ela ela não é livre né e ela está rodeada muito de uma forma extremamente organizada de dos produtos que ela vende né é e sempre vale lembrar né que a fotografia essa fotografia foi feita em estúdio e as fotografias feitas em estúdio assim como a fotografia de moda não pouquíssima coisa era por acaso né talvez quase nada e eu arrisco dizer que nas fotografias do Alberto Henschel dos estúdios do Henschel com toda a equipe enorme que ele tinha e a minúcia o cuidado o detalhe raríssimas coisas eram feitas aconteceram por acaso né nessas fotografias do Henschel e nessa principalmente mesmo que tenha tanto detalhe né aqui eu vou trazer para vocês mais um texto do do Estúbio do Alfonso Estúbio o colecionador que passou pela América do Sul falando sobre o museu o museu também o projeto dele de museu é a mesma carta para a prefeitura de Leipzig o museu também deveria conter uma coleção o mais extensa possível de representações pictóricas que ordenadas por continentes e países guiariam na direção certa nossas ideias sobre regiões distantes mas também seria o arquivo no qual as obras originais do explorador seus diários as fotografias que ele trouxera e esboços desenhados a mão gravações cartográficas e afim poderiam ser permanentemente preservadas entregues para tempos posteriores hoje e eu ressalto aqui o termo explorador porque analisar esses arquivos num dado momento a gente percebe que a gente está entendendo mais o explorador do que as pessoas retratadas do que essas pessoas em situação de diáspora inclusive na fotografia então eu acho importante trazer aqui um contraponto então do lado a gente tem o Alphonsus Tülbel que é esse colecionador que atravessou as Américas e coletou um número enorme de material enorme desses países e eu falo de material e eu quero falar de materialidade porque a gente lembra daquela primeira imagem daquela imagem dele do lado do portal ele fica fascinado com a materialidade que ele encontra no Equador no México com as esculturas com as histórias anteriores a chegada dos europeus na América nas Américas mas ao mesmo tempo ele tem esse fascínio mas o que ele mostra na exposição não revela esse fascínio busca revelar uma apropriação dessa materialidade dessa história dessas terras distantes e é nesse sentido que eu estou brincando com o termo onipresente mas tem uma e como a gente sabe que está totalmente conectado com a ideia de racialização dos corpos a racialização dos corpos é uma prática colonial de poder e nessa racialização dos corpos raramente sobretudo no mundo contemporâneo se fala da branquitude se fala desse conjunto de pessoas que defendeu piamente determinadas ideias e conceitos ainda que esses conceitos e essas ideias não se justificassem defendeu inclusive com teorias científicas mas na prática elas não se justificam e uma coisa que eu acho importante pensar é na invisibilidade dos nomes da história das pessoas negras mas na invisibilidade da racialidade das pessoas brancas então a gente porque também pensando no ocultamento do homem na moda se eu não estiver enganada mas aqui a gente tem um outro ocultamento é o ocultamento do branco como raça o branco vira a norma ele não é raça ele é a norma de raça ou de humanidade o que é tão terrível quanto e os outros grupos eles vão ser vão ser considerados inferiores não unicamente não unicamente a partir da racialidade do seu corpo mas não unicamente né então a sua produção de conhecimento a sua cultura a sua a sua visão de mundo que a gente poderia resumir em visualidade em religiosidade mas nem todas as cosmovisões podem talvez pudessem ser consideradas religiosidade né pensando na religiosidade a partir de uma perspectiva euro eurocêntrica então a desqualificação de todos de desse grupo desses grupos humanos né e aí eu trago o Juca Rosa porque ele é ele foi um importante sacerdote importante pai de santo no século 19 e ele entre seus seguidores no Rio de Janeiro na corte e entre seus seguidores haviam pessoas brancas e negras pessoas de distintas posições socioeconômicas pessoas escravizadas pessoas não escravizadas pessoas livres e ele foi processado ele foi processado dizem que num certo num certo discurso por estelionato mas na prática muito também pelo poder que ele adquiriu atuando atuando como um pai de santo e foi chamado de diversos nomes feiticeiro curandeiro diabo enfim os nomes perversos que agora eles inclusive me escapam e aí Mônica rapidinho só só pra gente avisar que tem 40 minutos já essa fala eu falei pra me avisar com 15 desculpa eu vou finalizar agora a gente vai ao vídeo depois eu vou finalizar então aqui eu quero só chamar atenção peguei uma das pranchas e aqui a gente tem o conjunto um grupo de seguidores do Juca Rosa tem ele aqui embaixo é esse daqui no canto esquerdo embaixo e aqui a gente tem por exemplo um dos seguidores no processo a gente identifica que o Juca Rosa ele não só foi fotografado como ele incentivava as pessoas a serem fotografadas e olha só ele trocava ele tinha um laço também ele estabelecia relações com essas pessoas trocando fotografia entre seus seguidores então essas fotografias chegaram até nós hoje por conta desse processo então aqui tem uma reprodução do conjunto de fotografias publicada numa revista sobre o Juca Rosa e os seus seguidores eu encerro agora eu peço um milhão de desculpas não tranquilo não precisa a gente estava distraído muito acompanhando você não tem problema não a gente não consegue criar uma estratégia agora a gente vai para a segunda segunda apresentação que é da Beatrice a Beatrice Rossotti a Beatrice ela é professora mestre em história pela Unirio e doutorando em história pela Universidade Federal Fluminense integra os grupos de pesquisa Kultner na UF Paiola Odara na USP e o grupo de trabalho de gênero da Ampo Rio e sua pesquisa enfoca as reflexões de como as vestes e adornos de fotografia de mulheres negras trazem questionamentos sobre possíveis intervenções destas sobre as imagens produzidas sobre si e é contigo a fala vou esperar você botar na tela para mim primeiro muito obrigado quero pedir licença aos que habitaram a terra onde eu estou hoje antes de mim muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da construção do meu mestrado a minha proposta é falar um pouquinho de como foi esse movimento e alguns apontamentos que foram finais para o mestrado mas iniciais para o meu doutorado você consegue partilhar para mim Marcos? espera aí que está caindo mas pode ir falando que deu uma travada aqui mas vai tudo bem tudo bem quer mandar para mim? manda para mim você quer que eu espere gente? não pode falar não tudo bem como o Marcos já me apresentou me chamo Beatriz Rossotti hoje sou doutoranda na UF com orientação da professora Marta Abreu iniciei a minha pesquisa com fontes de fotografia no mestrado sobre a orientação da professora Mariana Moazzi preciso falar aqui também que fui no mestrado bolsista CAPES e agora no doutorado vou iniciar esse mês como bolsista do CNPq e para dar uma continuidade ao meu trabalho como é que eu pensei a minha apresentação o primeiro momento que eu tive contato com a fotografia foi quando eu decidi que eu ia fazer mestrado eu não tinha tido nenhuma reflexão sobre essa fonte na graduação e eu achei interessante porque quando a professora Maria do Carmo falou ninguém me apontou sobre a possibilidade de pensar roupas no meu trabalho e aí quando eu chego no mestrado eu estava sobre orientação na graduação com a professora Mônica Lima e eu falo olha eu quero trabalhar como essas mulheres são representadas historicamente especificamente mulheres negras e aí ela falou você já pensou em fotografia e foi quando eu optei para entrar em contato com a professora Mariana Moazzi e desenvolver o trabalho com ela no meu mestrado e aí como é que foi esse trabalho esse primeiro momento eu fiz alguns levantamentos ali do que eram as imagens bem virtual quando eu entrei no mestrado eu dei continuidade de prosseguimento ao acesso virtual de algumas documentações e aí a Mirateca Arquivo Mirateca da Biblioteca Nacional o Instituto Moreira Salles e aí eu fiz um apanhado que assim já naquele primeiro momento me mostrou um pouco diferente do que eu estava vendo na disseminação de grandes imagens hoje muitas dessas imagens que eu trabalho ela fala sobre ela está vindo a público não sei se quem mora aqui no Rio de Janeiro já viu quando vocês forem atravessando acho que é de Rio Cumprido para Botafogo que você passa em cima de Laranjeiras eu não lembro do túnel se você olhar à direita uma dessas fotografias de Pernambuco ela está exposta grafitada no muro no muro em Laranjeiras então o que eu estou falando o que isso é importante é que eu chego no mestrado já com algumas dessas imagens em público e aí o que é a minha ideia inicial era a ideia de que eu ia encontrar várias roupas várias joias vários balangandãs em todos os lugares e eu fui procurando isso quando eu fui do levantamento virtual para o presencial eu fiz o meu levantamento especificamente no Instituto Moreira Salles e aí quando eu cheguei no Moreira Salles eu comecei a entender um pouco mais da lógica de fotografia que era uma coisa até que a professora Maude estava falando antes da gente iniciar a nossa transmissão que muitos desses acervos eles têm algumas limitações de acesso de conhecimento quando eu fui no Moreira Salles eu já tinha feito um levantamento prévio de quais fotógrafos eu queria falar eu cheguei lá o primeiro fotógrafo tinha 5 mil fotos eu falei gente como assim onde é que sabe você começa a deslumbrar um espaço que você tem um acesso mais restrito se você não está no espaço físico do Instituto Moreira Salles né e vocês não estão conseguindo vocês querem que eu tente fazer a a explanação a exposição não está não está aberto não o Marco já me mandou que o computador dele travou eu vou abrir já eu vou abrir já tá bom não tudo bem tudo bem é que hoje também a gente está aqui com a internet meio confusa aqui em casa mas enfim e aí eu começo a fazer um levantamento de fotografias e antes de eu fazer esse levantamento quer dizer em concomitância na verdade né eu começo a ter contato com os teóricos né principalmente a professora Ana Maria Malade o piano né Menezes e outras outras pessoas que pensam a teoria da moda mas que pensam fotografias em outras camadas também né o coçó enfim né e e eu começo a entender que para fazer um corpus documental eu preciso de um fio condutor alguma coisa que torne aquelas imagens em diálogo e aí o que que era o meu diálogo era um pensar como as mulheres negras eram registradas nesses espaços fotográficos nessas fotografias nesses produtos né porque a fotografia tem a sua uma das suas camadas é a materialidade pode passar para mim e aí a Marcos agora está apresentando agora que eu consegui abrir ele conseguiu também ótimo ótimo e eu gente eu vou ficar só um pouquinho perto da tela porque eu estou no celular no 4G vamos lá e aí eu começo a pensar que esse corpus documental ele vai ter como um fio condutor a presença dessas mulheres negras como elas são registradas principalmente no século XIX né eu pego a segunda metade do século XIX uns anos os primeiros anos iniciais ali do século XX mas com enfoque mesmo né da chegada da fotografia ao Brasil Rio de Janeiro para um pouquinho para o final do século e aí eu começo a perceber que uma das uma das primeiras distinções que me aparecem são a ideia da territorialidade e aí foi o que apareceu por exemplo nas perguntas da explanação da professora Maria do Carmo que apareceu na explanação da professora Mônica também que essas diferenciações essas distinções territoriais mais adiante elas se mostram numa conexão da religiosidade e aí eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso né eu comecei a entender que eu precisava eu precisava de um que esse fio condutor tivesse um quantitativo no final hoje o meu corpus documental ele para mim ele se tornou um álbum eu fiz eu revelei todas as fotos e aí foi interessante eu preciso falar disso porque foi uma prática uma parte da prática metodológica que eu desenvolvi né eu precisei que todas as fotografias elas tivessem materialidade eu expus expus na minha casa então assim eu entrava na minha casa você tinha sempre quatro fotos na parede e que elas se movimentavam conforme a análise que eu fazia divisão entre território divisão entre religiosidade e elas foram se modificando conforme os meus diálogos e agrupamentos porque essas 104 fotos elas mostraram que essa territorialidade elas tinham no primeiro momento uma total discrepância todo esse imaginário de que eu chamo de opulência as joias os grandes os grandes volumes né os turbantes o que a gente pode ver hoje por exemplo reproduzido ainda reproduzido não né perpetuado na festa da boa morte que ocorre em agosto no recôncavo baiano ele aparece em vários momentos então quando vocês perguntam você você observa uma das pessoas aqui hoje perguntou né que havia uma possibilidade de diálogo com a religiosidade com certeza se você pega as fotos de hoje você pega as fotos do século XIX você pega e aí é uma coisa que eu tô pensando pro doutorado que eu tô né megalomaníaca eu tô pensando em muita coisa pro doutorado é pensar em alguns dos alvos que tem em casas de umbano e canublé principalmente canublé no início do XX né não sei se a gente vai chegar lá mas é uma possibilidade pra gente pensar que vários dos adornos e paramentos que aparecem nessas fotografias elas se repetem ainda hoje elas têm essa manutenção dessa construção dessa cultura visual pode passar pra mim e aí como eu falei que 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 eu fiz o fio condutor pensando nessas mulheres negras eu não fiquei atenta a somente um fotógrafo eu peguei em torno de uns 10 12 fotógrafos essa é uma tabela que é uma coisa que eu aprendi gente com o trabalho da professora Mawad é porcentagem e tabela facilitam muito difícil de fazer mas facilita e aí essa tabela pra torne que eu pus no meu trabalho de uma forma nítida pra entender quem são esses homens quem são quem são essas quantidades e na última na última coluna a direita a minha direita quais são as fotos respectivas desses fotógrafos e aí dialoga muito com o que a Mônica falou de pensar esses olhares estrangeiros né que esses fotógrafos eles são aqueles sujeitos participantes dessa produção dessa fotografia mas se a gente pega o campo teórico da fotografia hoje como eu citei piano mawad que foram os principais que me marcaram você tá pensando a fotografia com várias camadas né então esse fotógrafo mediador ele está ali mas ele também é um agente participante dessa construção e se ele é um agente participante dessa construção essa possível modelo essa fotografada ela também tem um agente de construção dessa fotografia ainda que ela apareça por exemplo como uma ama de leite que tem outros direcionamentos mais latentes dos senhores né outras determinações mais latentes dos senhores dos seus senhores ela ainda assim é um agente ali então se a gente tá pensando uma proposta uma perspectiva decolonial que eu acredito que seja um traço que dialoga com nossos três trabalhos hoje a gente tá buscando também explanar expor quais são as possibilidades de intervenção dessas mulheres nessas fotografias e aí entra pra mim passa pra mim por favor aí entra a minha hipótese de pensar que essas essa intervenção ela é feita principalmente por meio da roupa óbvio que a outra óbvio não né desculpa é nitidamente a outras outras coisas né pose e aí eu fiquei encantada com as poses dos pés né eu fiquei fiquei pensando o encantamento do posicionamento como essas fotografias são expostas os dois trabalhos que me antecederam me encheram de bastante questionamentos né mas eu vou dar um enfoque hoje a pensar a roupa por que que a minha hipótese é que a roupa ela dá esse poder de intervenção dessas mulheres nas fotografias porque a fotografia ela tem uma disseminação né é mundial como uma ideia de retratar o real a gente hoje a discussão hoje né já já consolida isso como como errôneo mas essa ideia de que a fotografia ela se aproximava desse real então na sua inauguração se a proposta era pensar que essa fotografia ela se se aproximava dessa realidade ela não poderia ter um grande espaço de fantasia ela minimamente ou minimamente não né mas um grande modo ela teria que retratar o que é visto o que era visto nessas ruas do Rio de Janeiro e Bahia que acabaram sendo os espaços de um recorte recorte espacial que eu fiz né assim a Mônica apresentou várias fotografias que eu tive que tirar com muito pesar mas enfim eu fiquei pensando na fotografia no Rio de Janeiro e na Bahia porque eu dialoguei com o que o o conceito do Sidney Chalub da ideia de cidades negras porque se eu estou falando da Bahia e se eu estou falando é pelo do Rio de Janeiro eu estou falando também de cidades que tem um quantitativo de pessoas negras né a gente está falando do Rio de Janeiro eu estou falando do Rio de Janeiro estou falando do Porto que mais recebeu escravizado do mundo então que cidade negra é essa que se formula enquanto negra na sua cultura visual a construção de um espaço oitocentista né uma cultura visual oitocentista urbana porque tem esse recorte também né uma coisa que a Moase me atentou é esse as fotografias que eu estou que eu estou trabalhando são espaços especificamente urbanos né se você vai para o espaço rural enfim você vê outras diferenciações e aí uma coisa que também foi dita hoje aqui e que achei muito interessante é a ideia de você se eu não me engano foi até a professora Durazo que falou isso da ideia da roupa não conservada né que é um dos elementos que eu aponto também porque entra nessa distinção que roupa é registrada maltrapilha não conservada e que roupa não é registrada conservada porque se a gente está pensando no mise en scène que tem toda uma intencionalidade na sua montagem uma roupa rasgada ela uma saia maltrapilha ela está intencionalmente posta ali então que registro é esse intencionalmente dessa mulher com essa saia digamos mal cuidada e aí eu fiz seguindo a metodologia também da Mawad de fazer uma ficha analítica eu fiz uma ficha analítica para cada fotografia 104 fotos e assim ela traz algumas unidades culturais de forma e conteúdo algumas houve algumas modificações né algumas unidades eu suprimi por exemplo se o fotógrafo era profissional ou se o fotógrafo era amador né porque minha seleção prévia já era de fotógrafos profissionais e quando eu fui fazendo a ficha eu fiz todas a mão eu tive que fazer uma parte de descrição do que eu vi ali o que eu enxergava ali e aí foi quando as fotos foi quando as fotos na parede começam a se movimentar que começam a surgir os grupos né que precisam ser postos eu já falei do território mas eu cito alguns como externa interna externa o espaço urbano né interna estúdios fotográficos que pra mim foi uma preocupação mesclar também interna como externa porque uma quando eu fui apresentar o meu trabalho pela primeira vez um dos questionamentos era mas se você trabalha só com interna são os fotógrafos que definem esse mise en scène né e aí é uma questão que eu sempre hoje eu respondo assim ok o fotógrafo pode responder pode montar esse mise en scène mas as roupas que aparecem majoritariamente na minha corpus documental não são roupas que se repetem nas mulheres brancas ou o fotógrafo tem dois armários de roupas né ou essas mulheres iam com as suas roupas ou havia um aluguel de roupas independente do que seja havia uma produção comercial uma comercialização uma alteração comercial definida por essas mulheres porque um pano da costa ele não chega no Brasil para vestir um corpo feminino branco um turbante ele não chega no Brasil para vestir um corpo feminino branco mesmo pobre então o que eu estou tentando trazer aqui é como essas vestes e esses adornos eles podem né fazer com que a gente pense a intervenção dessas mulheres no modo como os seus corpos femininos negros são vistos né e aí eu fiquei pensando também quando a professora Maria Maria do Carmo fala sobre sobre a ideia das das nomenclaturas né porque além de fotos foi no mestrado foi quando eu comecei a pensar em moda também então era tudo um campo muito novo e aí quando me perguntaram o que é vestes o que são as adornos quais são as diferenças desses elementos o que eu penso veste para mim é tudo o que eu conceituo como tecido uma blusa uma saia né é um turbante um pano da costa adorno é todo esse elemento adicional para além desses desses tecidos e aí eu dou destaque principalmente as joias e essas joias elas são um elemento é definidor quando a gente vai pensar lá na frente Bahia o diferencial entre Rio de Janeiro e Bahia outros voltando aqui outros agrupamentos que eu fiz retratos e paisagens né por exemplo e sub temas também se eu pego um sub tema mais comum na paisagem eu penso em monumentos né construções o cotidiano e se eu penso em retratos eu penso em tipos humanos né foi até foi até uma reflexão que a professora me trouxe na banca de qualificação que eu pensei em usar tipos negros né e como essa nomenclatura também é uma nomenclatura marcada racialmente e aí pensando que a Mônica fala de racializar somente o corpo negro né e pensar o tipo os tipos humanos para expandir essa noção o que que é um tipo humano eu acho que foi o Marcos que falou isso também né quando você pensa essa roupa sempre vestindo o outro então a construção dessa noção do outro ela também é uma influência no que a gente está pensando aqui e aí depois de todos esses agrupamentos me pareceu que esses estilos de roupas eles também se diferenciavam no que eu classifiquei como é muito é muito rico parece muito rico parece muito pobre parece e aí eu falei como é que eu vou conseguir extrapolar esse conceito dessa ideia de monetização e aí eu o que eu o encontro do meio foi um assim né foi uma discussão que eu e Moaz tivemos mas foi meio assim a gente pensou em conceito de opulência e de sobriedade para pensar não somente a noção de riqueza e de pobreza né mas pensar quais são os elementos que trazem um uma construção de visualidade né uma cultura visual de opulência no rio sobriedade no rio opulência na baía sobriedade na baía porque do mesmo jeito que lá na frente quando eu explanei né a minha noção é de que eu ia chegar e todas elas iam ter muitas joias muitas roupas e tal quando me foi apresentado que a opulência por exemplo no rio de janeiro era diferente da baía eu tentei digamos mapear quais são os elementos que são lidos né nessa dualidade entre sobriedade e opulência no rio de janeiro para sobriedade para opulência o mais marcado são os tecidos qualidade estamparia o volume depois eu vou mostrar mais fotos para vocês que tinham roupas volumosíssimas que eu fico pensando uma mulher não vai caminhar e se locomover com facilidade com o tamanho dessa roupa então isso também dialoga com um dos apontamentos que me foi apresentado como essas sociabilidades elas tem uma relação muito direta com o mundo do trabalho né como elas são registradas no mundo do trabalho e voltando a noção de distinção a partir da opulência na Bahia aparecem os tecidos mas marcadamente as joias passa para mim por favor e aí como produto da minha dissertação eu entendi eu propus um conceito que é o conceito de vestir-se negra né o que que é o vestir-se negra o vestir-se negra ele tem um modelo base que é o modelo de duas peças uma saia e uma blusa que são visualmente distintos e por que que isso é importante porque você tem um século 19 eu falei muito muito importante na primeira explanação o professor até posto algumas fotografias de mulheres brancas do século 19 porque a gente consegue equiparar que elas tem o seu vestido mil aspas porque nesse período você ainda tem uma iniciação na costura de vestido então são duas peças mas são duas peças intencionalmente montadas e pensadas como vestido quando você vai para as mulheres negras fotografadas elas tem roupas com cores diferentes duas peças distintas e aí várias coisas me foram aparecendo um dos apontamentos iniciais e aí é uma fonte que eu preciso ainda averiguar todo mundo repete a fonte mas a fonte não aparece que é a ideia de que muitas mulheres brancas portuguesas principalmente vem para o Brasil e elas não gostam de usar duas peças porque associam as comerciantes pobres do norte de Portugal isso é uma possibilidade outra possibilidade é como se essas roupas elas têm uma relação direta com o mundo do trabalho ter duas peças a troca uma saia que suja muito mais rápido é uma saia que pode ser trocada e amanhã ela usa a mesma blusa e usa outra saia como é que são esses pares diferentes são elucubrações que eu estou desenvolvendo ainda outra coisa é esse modelo base ele é como o nome diz uma base para pensar quais são os elementos que são incorporados e aí à medida que esses elementos eles são incorporados eles são associados ou dissociados é que você começa a desenhar identidades visuais sociais e uma distinção entre opulência e sobriedade que são os grupos que eu pensei você pode passar para mim e aí eu trouxe algumas fotos aqui não trouxe as 104 fotografias mas a primeira foto essa foto é uma produção do Oton Cow e Show World não sei pronunciar muito bem ele é o mercado do porto da Bahia infelizmente a foto fica curta pequena para vocês verem mas quando eu consegui ampliar essa fotografia você vê mulheres recolhendo a saia mulheres com a saia curta porque elas dobraram para não passar no lamaçal mulheres com turbantes amassados porque elas tiraram acabaram de tirar o seu alaio e estão comercializando mulheres que vão comprar que estão ali circulando mas não são as comerciantes blusas principalmente ombro a ombro que é o que a Mônica fala sobre a nudez do colo uma coisa que não se repete majoritariamente em mulheres brancas abastadas pode passar para mim um espaço público essa mulher também é uma mulher da Bahia na Praça Castro Alves uma praça famosa pop e ela mas se vocês conseguirem ampliar um pouco a foto ou chegar um pouquinho perto ela tem um cordão de joias um cordão que dá para ver da fotografia de longe ela tem ombro a ombro ela tem um turbante ela está na praça na frente da sua banquinha com outras pessoas comprando ela tem uma sociabilidade ou seja vocês estão vendo que eu estou fazendo várias fotografias externas para a gente pensar como essas fotografias são reproduzidas no estúdio lá na frente mais uma por favor essa é do Rio de Janeiro né ela é no mercado na atual praça 15 né ali na igreja da Candelária você vê mulheres negras comprando mulheres vendendo uma parada com a sua sombrinha um espaço ali de sociabilidade no espaço público né saias grandes né que vão até o pé duas peças você o que eu acho interessante nessa imagem é que você tem as duas que estão de mão dadas com roupas mais similares ao que a gente pode que se distanciam mais do modelo do vestiço negro com uma que está do lado com o seu turbante seu dorso a sua rodilha possivelmente está ali como outra comerciante também o seu pano da costa amarrado na cintura né então são esses essas camadas sociais que transitam né em conjunto nesse espaço público numa feira essa feira depois tem várias fotografias tem uma uma fotografia ela bem famosa mas eu não uso no meu corte documental porque é uma fotografia imensa com muitas pessoas eu tive o cuidado de abrir a fotografia o máximo que eu pude e olhar todo mundo e aí quando eu fui para a Mariana e falei você não vai usar essa eu falei não tem mulher ela não é possível que não tenha mulher eu falei professora eu juro não tem mulher e aí eu falei gente como é interessante pensar essas camadas né uma fotografia que é feita de longe no seu externo uma fotografia externa posicionamento de paisagem quer né e não tinha mulher eu falei como é interessante também porque essas mulheres elas podem ser pensadas os seus registros com uma necessidade de intencionalidade passar para mim adiante essa é outra foto também do mesmo lugar em que a gente pode ver eu trago outros elementos de estamparia das saias dessas mulheres né por que que o elemento estamparia é um diferencial porque a estampa é um elemento de que encarece o tecido né e é interessante porque você vê em alguma em uma menor quantidade registrar registrado estampas em fotografias de mulheres brancas abastadas e e pobres também e majoritariamente quando a gente fala de fotografia de estampas ou são listras né listras mais grossas mais finas algumas flores menores menos demarcadas mas é você vai vendo ao longo de outras fotografias de mulheres negras em estúdios que a estampa ela é um elemento de exposição pode passar para mim essas outras duas fotos eu trago são fotografias né do Rio de Janeiro as duas são do Rio de Janeiro e aí eu trago um pouco do que eu estava falando de sobriedade né você vê essa mulher a saia né do lado esquerdo que eu falei é uma saia que ela está amarrada ela está enrolada na cintura ela é assimétrica na barra porque enrolou mais de um lado do que do outro provavelmente com a intencionalidade de mostrar esse pé descalço se a gente vai não é o meu foco mas se a gente vai para análise da fotografia do homem do homem que está do lado você vê uma roupa maior então ratificando dialogando com aquela noção de que as roupas podem ser dos fotógrafos né ou as roupas podem ser não terem o seu tamanho e serem delas também mas olha como e que eu quero chamar a atenção que como essa conservação ela é latente quando a gente está pensando na fotografia com uma relação dessas mulheres comerciando porque tanto a primeira quanto a segunda a segunda foto é uma lavadeira né a legenda é lavandeira elas estão em ofícios passa para mim por favor a gente deixou só um minutinho não preciso né está no escuro essa fotografia é uma fotografia que ela aparece num jornal e aí Mônica eu fiquei pensando quando você fala do anúncio das quitandeiras né de um tipo de quitandeiras eu falei dialoga muito com essa foto que eu estou trazendo porque você vê uma organização desse trabalho você vê uma espécie de um meio termo por exemplo esse turbante que ela usa é um turbante que ele tem uma estrutura maior não é um turbante de quem carrega um os seus produtos na sua cabeça então você está ali fixa também te dá uma outra estrutura para pensar o comércio e é interessante que é uma coisa também que a professora é maior que me chamou a atenção que nessa foto lá atrás tem um homem e esse homem ele está turvo e ainda assim é uma foto que sai no jornal então como a intencionalidade é registrar o trabalho e essa mulher negra nesse espaço central desse registro pode passar para mim e aí agora eu quero ir mesclar vou mesclar aqui para a gente transitar para os estúdios essa primeira foto da esquerda é uma foto externa é uma foto que dialoga muito com elementos religiosos não dá para ver mas ela está com um cordão com um crucifixo ela está com um balangandã na cintura que o balangandã ele é uma construção né que vem com influências europeias mas uma adaptação uma interseccionalidade eu vou chamar aqui de uma construção afrodiaspórica transatlântica né para a adaptação dessas mulheres esse balangandã tem um registro e um peso na sua identidade proteção proteção do seu ventre é a riqueza é um registro de quem quem são elas e outra coisa extremamente interessante mais uma vez tanto para a joia né dos bolões dos cordões de ouro você precisa de uma oriveria né ou livres específico para a produção dessas peças mais uma vez você está falando de produções destinadas ao consumo de mulheres negras porque eu até agora nunca é muito tempo mas até agora eu não achei nenhuma fotografia com mulheres brancas no Brasil com balangandãs a quando eu falo influência europeia é que muitas dessas mulheres e aí eu não vou conseguir falar o nome tem uma modalidade francesa principalmente na verdade ibérica de ter umas chaves e tesourinha e agulha várias coisas do dia a dia penduradas na sua cintura mas quando você vai para uma construção dessa construção afrodiaspórica você está pensando elementos para além dessa utilidade né na verdade também é uma utilidade porque uma proteção cotidiana é uma utilidade e no outro lado e no outro lado você tem um estúdio em que você consegue ver mais facilmente esse cordão que eu falei da outra imagem é um dorso que é um turbante é o que eu entendo como um turbante que ele é mais ele tem outras dinâmicas de amarração você tem uma blusa né e aí entra um elemento de opulência que eu falei do tecido na Bahia muitas rendas e bordados né muito muito crivo muito restilier vários elementos de renda que hoje são encontrados em culturas candublancistas hoje né você usar uma saia determinado bordado um determinado tipo de saia ou tecido você está construindo uma hierarquia nesses espaços então o que eu vou tentar desenvolver no doutorado é essa relação né isso exatamente professora só não sei pronunciar e aí você está pensando que elementos são esses pode passar para mim Marcos por favor e aí eu trago aqui essas duas fotos essa segunda foto sem a estamparia na sala da saia ela não identificado o espaço dela não identificado eu fiz um cruzamento no início da minha da minha da minha pesquisa da construção do corpus documental junto com o dicionário do Boris Kozoy que aí ele fala quem aonde estão os fotógrafos e aonde estão os estúdios dele né e determinado ano nessa fotografia é eu não eu não eu não eu não não tenho espaço identificado mas pelo Kozoy ele estava ou no Rio de Janeiro ou na Bahia então por isso eu uso e aí aqui eu vou trazer pra mim assim são bem bem impactantes e é a fotografia que eu mais desenvolvo que eu acho que mais impacta é causa impacto nas pessoas é essa da estamparia que elementos eu queria que a gente se atentasse a saia bordada a estamparia com padrão grande a barra da saia ela tem um acabamento que ele gasta um pouco mais de tecido essa saia ela está intencionalmente levantada e ela mostra o bico do sapato dessa mulher né bem na pontinha da foto no limítrofe o seu pano da costa a sua blusa com a borda rendada o seu turbante que é um turbante volumoso e estruturado o seu pano da costa e o seu cordão eu vou eu ouso dizer aqui que é um fio de contas mas ainda muita água vai rolar por debaixo dessa ponte pra até eu definir isso mas é interessante porque a gente começa a pensar essa fotografia do Rio de Janeiro e as joias no Rio de Janeiro elas tem esse quesito que se aproxima muito mais do que o que eu poderia identificar como uma sobriedade do que a opulência no contraponto você tem toda uma estruturação de roupa de vestes que tem né esse trabalho de como como disse a Fernanda agora de potência e do outro lado a fotografia que eu falei que ela é uma imensa quantidade de tecidos você vê a saia extremamente volumosa assim como a outra saia tem uma anágua e a foto da primeira saia com a saia de estamparia ela tem uma anágua que ela é finalizada com uma renda por que que eu tô citando isso aqui pra gente hoje comprar um metro de renda de bordado é muito é muito corriqueiro né pelo menos pra quem gosta só que todos esses elementos pensados nesse misencen pensado nessas fotografias e gente olha como ela olha pra câmera olha como a pose de registro de quem sabe que está sendo fotografada isso pra mim é um elemento que eu não desenvolvi na minha pesquisa mas que é muito potente assim sabe mais mais um pouquinho por favor e aí outras fotografias pra eu pensar pra gente pensar um pouco de como é essa opulência né do Rio de Janeiro mas que é uma opulência sem essas grandes joias que muitas vezes acaba sendo destaque visual mais comum mas você está pensando uma mais uma vez um turbante volumoso um pano da costa saias né hoje você tem registros de artesãos homens da da Bahia que falam que os panos da costa eles chegam aqui né e como eles são muito caros o que que se faz você desfia o pano da costa que o pano da costa ele é feito por mediações né ele tem uma determinação específica de mediação e são tiros de tecido unidos no final e aí vários desses artesãos o que que fazem eles pegam esse pano da costa desfazem fazem um pano da costa um pano da costa original digamos assim e um outro tecido um pano da costa e um tecido então assim pra você pensar a duplicidade que isso acontece né ou seja há pessoas pra comprar esse produto e mais do que um pano da costa passa pra mim por favor Marcos e aí a opulência baiana como eu já citei a veste da a veste da boa morte ela é um reflexo um reflexo não uma preservação né dessa cultura infelizmente a gente não tem imagens cor nas imagens né mas se você vê a programação e os estudos que se falam sobre a boa morte hoje você vê que cada uma tem uma cor específica conforme a sua atividade né o dia de luto o dia da procissão o dia do do progresso do festejo né e aí vamos parar um pouquinho pra pensar os elementos os adornos dessas fotografias né você tá pensando em mulheres que estão intencionalmente mostrando o seu sapato amorisca né pontinha lá na frente pra mostrar um guarda-chuva o guarda-chuva ele tem um elemento né é pensado em algumas culturas urbanas como associado à hierarquia quem pode quem não pode usar esse guarda-chuva mas quando eu penso afrodiáspora eu penso que o guarda-chuva é um elemento que ocupa uma mão e o que que é isso gente você comerciante você no mínimo tem uma tem as mãos livres ou segura ou livre pra comercializar uma mão que só se destina a segurar um guarda-chuva é uma mão que se distancia de alguma medida do trabalho então pensar esse elemento do guarda-chuva ali é uma intencionalidade também as joias as pulseiras gente as pulseiras vão até o cotovelo pulseiras de ouro e aí todos esses elementos dos colares que aparecem em ambas as fotos essa blusa bordada né no primeiro a fotografia a pose do riso que pode ser tanto um 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 incômodo uma vergonha mas também uma alegria por estar nesse espaço né nesse momento a ser fotografado isso aí é uma coisa que a gente não consegue distinguir e mais adiante pra mim por favor eu vou pensar aqui quais são os meus apontamentos parciais né e aí as fotografias elas aparecem no vestir-se negra com duas peças e 96% das imagens e em todas as imagens que não aparecem são imagens de amas de leite ou amas secas e é interessante porque foi falado um pouco sobre isso né na primeira apresentação sobre essas fotografias eu não selecionei porque aí outras outras reflexões né pra pensar uma outra aproximação desse mundo né esse mundo de branquitude porque uma mulher uma ama de leite e uma ama seca ela tem né outras outras relações sociais também panos das panos da costa aparecem 53% das fotografias os turbantes em 49% né ou seja uma uma parte praticamente metade dessas mulheres aparecem é usam elementos que são de distinção visual dessa herança né afrodiaspórica e aí é eu tô pensando esse esse vestir-se negro nesse primeiro momento como que a Patrícia Rio Collins identifica uma autodefinição o que que essa intelectual propõe que uma uma mulher negra ainda que ela faça um faz a sua reflexão na contemporaneidade ela tá falando que uma mulher negra ela tem dois espaços de sociabilidade ela tem um espaço em que ela se sociabiliza com outros sujeitos negros e outros sujeitos brancos e ela tem um espaço de sociabilizar com mulheres negras e é nesses espaços de sociabilidade com outras mulheres negras em que elas constroem seus que elas constroem seus parâmetros por que que elas precisam construir diferentes parâmetros sociais de validação de avaliação visual porque tanto a Grada Quilomba como a Audre Lorde questionam uma reflexão que a Simone de Beauvoir traz que é a mulher é o outro você pega um sujeito histórico e você entende ele como homem branco europeu né heteronormativo cisgênero e você quando você tá pensando o outro que a Simone de Beauvoir fala você tá pensando um outro sujeito feminino que é uma mulher branca então a partir do momento que você se identifica como uma mulher negra você tem você passa a ser o outro do outro né você se entende como o outro do outro e nessa categoria você precisa de você constrói possibilidades pra além ai gente meu telefone vai acabar pra além da hoje está ótimo só um minutinho gente pra além do que a gente entende como sujeitos né definidos nesses parâmetros sociais e aí dialoga muito com o que a professora Mônica falou sobre pensar a branquitude né pensar porque quando a gente fala e aí é uma coisa que eu tenho desconstruído em doutorado porque toda vez quando a gente quando eu falava racializar eu pensava em sujeitos negros e aí como é que você vai racializar sem pensar essa branquitude né e como é que você vai como é que eu vou expandir o meu trabalho se eu se eu não tocar na ideia de que toda essa autodefinição ela tem por si o que Mary Ellen Washington fala de que essas mulheres negras elas acabam elas precisam e elas forjam uma identidade maior do que é imposta pela sociedade então ser o outro do outro faz com que elas construam essa identidade né pra além do que socialmente a gente entende como o senso comum e aí eu espero que as minhas fotografias permitam que vocês pensem essas essas ideias né de que que mulheres são essas e aí por exemplo a gente estava discutindo no início da 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 do encontro que hoje a gente várias vezes fala sobre sofre alguns ataques né sobre a ideia de que esses essas roupas elas refletem um acúmulo de dinheiro né não é nem um peculia um dinheiro e que isso faz com que justifique o discurso de amenizar o sistema escravagista e eu estou eu preciso deixar isso registrado porque assim é um um cuidado que a gente que eu que eu tenho acredito que as outras professoras tenham também de entender que essas essas reflexões que a gente traz são leituras para pensar decolonialmente outras construções traz para mim traz para mim passa para mim Marcos que é o que eu vou trazer dentro do doutorado a professora perguntou e sim eu vou continuar com as minhas fotografias pensei em dialogar com viajantes não sei se vai acontecer né é estou começando a pensar que talvez esse esse vestíice negro ele pode se construir de outras formas em outras sociedades afrodiaspóricas né então é uma coisa que eu estou estou começando a pensar os levantamentos falam essas fotos não aparecem aparecem de outras maneiras então eu vou começar a me atentar o que é esse onoverso transatlântico o que é essa comunidade atlântica né esse mundo atlântico como falaria Giroi e se essas sociabilidades essas relações de vestir-se elas se constroem de outras maneiras ou se repetem e outra coisa que eu quero desenvolver também é que se você tem uma unilateralidade ou seja se essa construção ela tem uma especificidade brasileira será que a gente está falando de uma construção amefricana que a Lélia Gonzalez fala será que a gente não está falando de formular parâmetros que pensem uma América não somente como uma América ou uma afrodescendência mas como uma América que se constrói em concomitância com interseccionalidade desses sujeitos sociais que aqui habitam então é é um pouquinho do que eu quero pensar no meu doutorado e aí outras coisas também que eu já apontei se essas roupas elas são uma distinção e elas são produzidas como destinatário de consumo dessas mulheres negras onde está esse comércio? Onde estão essas peças? Porque quando a gente vai para entradas de tecidos e alguns jornais de maior circulação o que aparece é chegou grande peça de seda na loja tal chegou onde é que estão os panos da costa? Não sei se eu consegui mapear mas é uma das coisas que eu quero gente é isso passa para mim Marcos eu botei algumas referências de algumas das leituras agradeço muito a oportunidade desculpa todas as intempéries mas é isso gente faz parte Beatriz muito bom foi ótimo gente adorei os debates enfim está o avançar da hora mas é porque as duas pesquisas são muito interessantes acho que envolveu todos nós com diversos questionamentos diversos apontamentos muito interessantes eu não sei se tem alguém inscrito mas eu queria fazer uma pergunta aí eu vou ficar passando um pouco mas é faz a pergunta que eu acho que a única inscrita sou eu é uma pergunta a gente vai acabar indo para as duas porque assim as duas elas vêm quando vocês trazem as fotos dentro das fotos a gente vê também tanto uma circulação das fotos quanto uma circulação de objetos que as fotos permitem e esses objetos eles atravessam e pessoas também seja o geógrafo que vem para as Américas faz uma coleção aqui leva esses objetos para a Alemanha lá ele pensa de uma forma seja as fotos que a Bia traz que demonstram um intercâmbio de tecidos que ela tenta reconstruir através das fotos enfim as fotos elas são essa plataforma de anunciação e um documento que demonstra relações sociais que estão escritas nesse documento visual e aí eu queria ver com vocês de que forma vocês pensam esses trânsitos dentro da produção de vocês e uma coisa que eu até trazer no geral eu fiz uma leitura de missionários protestantes lidando com os tutsuanos no sul da África do Sul em um dos capítulos do livro eles vão trazer justamente a questão da roupa para os tutsuanos e de que forma os missionários eles vão começar a questionar a forma que os tutsuanos têm de se vestir de se apresentar publicamente e uma das questões que o autor levanta é que a partir dessa postura dos missionários eles abrem um mercado para os tecidos ingleses no mundo colonial e então assim até que ponto a gente nem pode pensar que essas roupas elas também estão lidando com uma indústria teixo que está querendo ampliar seu próprio mercado consumidor enfim são algumas das reflexões que eu tive hoje eu acho interessante com o público que estamos aqui também eu acho que sou eu e depois eu acho que tem mais uma pessoa acho que é a Fernanda se não me engano que levantou a mão não a minha Marcos falou o que eu ia falar em relação a essa a forma como a fotografia está sendo trabalhada né mostra como a nossa sintonia eu acho que isso tem a ver um pouco né com a forma como incorpora-se a análise semiótica sem você trabalhar com aquela questão estruturalista né essa coisa que amarra muitas vezes a análise do ponto de vista daquilo que não está sendo pensado não está sendo programado que a semiótica tem muito a ver com as programações sociais de comportamento e a ideia de programação já implica um sistema e já implica numa série de questões que que estão associadas essa previsibilidade do comportamento então eu acho que o raciocínio a ideia do objeto como signo né é muito é muito interessante né justamente porque permite você trabalhar pelo viés indiciário o que que indica determinada presença de objetos numa composição visual é para produzir reconhecimento né mais do que para produzir identidade para produzir reconhecimento eu reconheço aquilo como parte integrante da minha comunidade de sentido então eu acho que é o que Beatriz o interessante é que você provoca essas imagens é justamente ao longo do tempo né fazendo com que elas tenham uma potência é é é vivencial na sua própria biografia né e aí eu quero voltar aquela questão para deixar registrado mesmo que você falou rapidamente no final né é como responder a esse falseamento de que a presença de objetos e tal implica numa riqueza e implica numa boa vida né implica numa atenuação da escravidão eu quero que isso fique bem registrado hoje isso vai ficar online eu acho que essa questão é importante vocês são estudiosos não é uma questão de mimimia ridícula ou de atenuar a crítica não eu acho que é para especialista falar a respeito do problema em relação ao trabalho da Mônica Mônica muito realmente eu convido a todos a todas a assistirem os vídeos da Mônica porque são peças super importantes de plataforma de história pública eu pensei o seguinte Mônica eu queria que você falasse um pouco a respeito da questão da onipresença do geógrafo porque eu achei que ele é um colecionador onipresente mas eu queria que eu ouvi um pouco você falar o porquê da escolha dessa noção de onipresença porque eu acho que tem a ver um pouco com essa ideia de imaginação geográfica enfim eu não vou falar muito porque eu queria ouvir vocês eu acho que tem mais uma pessoa inscrita também isso aí aqui no chat eu não achei não ah tá tem a Banise o microfone Banise tá fechado Oi vocês estão me ouvindo? sim que bom eu estava muito ansiosa pela fala de Beatriz eu tive contato há pouco tempo com os trabalhos dela e me interessou muito porque eu estudo a Irmandade da Boa Morte desde a graduação e na pós-graduação ou no mestrado eu estudei justamente os significados as simbologias do traje dessa Irmandade e tive contato com o acervo de algumas fotografias não só também com o acervo dessas irmãs com o vestuário dessas irmãs e me intriga muito o imagético dessas mulheres no século XIX das negras do Partido Alto como eram chamadas as Irmãs da Boa Morte na época e o trabalho de Beatriz ele faz também um paralelo não só percebendo a composição da aparência das negras crioulas e africanas do século XIX mas faz esse paralelo entre Rio de Janeiro e Bahia e isso me intrigou porque agora no doutorado minha ideia é estudar a moda africrioula e a minha ideia é também trabalhar não só com Rio de Janeiro Bahia mas também Recife não só trabalhando com iconografia a priori apenas com iconografia e com relatos de viajante mas eu vejo que a imagem as fotografias elas são muito importantes principalmente para perceber a visualidade dessas mulheres para perceber aspectos que são muito específicos desses trajes e eu queria saber se você Beatriz que teve tanto acesso as fotografias desse período se você vê e você também a sua fala você fala muito dessas construções afrodiasfóricas quais as diferenças essenciais que você vê nesse vestuário no caso dos trajes de crioula porque no traje de beca que é específico da Irmandade da Boa Morte fica mais restrito à Bahia eu acho que tinham várias irmandades no século XIX mas eu acho que as que perduraram até hoje são quase 200 anos de existência dessa irmandade ainda mesmo assim se restringir à Bahia a gente tem poucas as imagens também são que eu vejo são praticamente da Bahia mesmo para o século XIX e quais são essas diferenças que você vê nesses trajes das negras crioulas entre Bahia e Rio de Janeiro isso se restringe não só ao vestuário mas também aos adereços quais são essas relações que você pode trazer para a gente obrigada vamos fazer então um bloco com a Mônica e depois a Beatrice e se tiverem mais perguntas a gente abre um outro bloco bom primeiro quero agradecer Maria do Carmo Rainho e Beatriz e Roseto adorei as falas de vocês aprendi muito e realmente obrigada Ana e Marcos muita conexão eu acho assim as nossas pesquisas eu quero conhecer mais o trabalho de vocês espero que a gente possa trocar alguém comentou no chat sobre a Fundação Joaquim Nabuco sim é muita coisa no meu mestrado eu peguei na Fundação Joaquim Nabuco e agora vou tentar responder porque minha cabeça está assim com um milhão de informações de ideias e aí essa questão da circulação para mim o termo circulação na conversa com a Eloise quando a gente percebeu a gente está falando de circulação dessas imagens e aí quando eu comecei a pensar voltar a ideia do deslocamento dessas pessoas porque não dá para a gente não falar sobre isso sobre esse deslocamento que foi forçado mas que é desumano e que foi extremamente violento e o Brasil recebeu a maior parte da população deslocada é muito grande a quantidade que veio para o Brasil que vieram para as Américas mas a do Brasil é maior não à toa nós somos nós temos mais da metade da população afrodescendente né então a gente faz parte de fato da afrodiáspora né nós depois da Nigéria o Brasil é o país com a segunda população maior população negra do planeta não é pouca coisa né então falar desse deslocamento é importante e aí olhar para a fotografia pensar na fotografia como essa continuidade desse deslocamento né desses desses corpos dessas pessoas né abordados como como objetos unicamente como corpos né como corpos a serem dominados eu acho que 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 tem uma importância muito grande e assim e pensar na ideia de circulação mas também considerando o piano na trajetória dessas fotografias objetos né e eu acho que tem uma coisa que é interessante nessas fotografias eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta mas vou falar do que eu acho que é relevante aqui nesse momento que a gente tem essas fotografias elas algumas delas eram multiplicadas né não era uma só então a fotografia da Kitandeira ela vai aparecer na coleção do Alfonso Stubel mas ela também foi para 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 a Universal de Viena então a gente tem a mesma imagem com trajetórias diferentes então esses objetos fotográficos permitiam inclusive essa difusão né o Henschel na Alemanha ele tinha muitos contatos importantes na Alemanha e ele vendeu para outros colecionadores que não que nunca pisaram no Brasil como por exemplo o Caldama que tem um álbum etnográfico sobre as raças humanas né então enquanto o Stubel está comprando as fotografias diretamente aqui no estúdio o Caldama já estava montando já tinha fotografias de pessoas negras no álbum etnográfico sobre as raças humanas constituído de fotografias de retratos fotográficos segundo o projeto de todos os povos do continente não chega tudo isso mas tinha tinha vários grupos né e inclusive fotografias de pessoas negras de pessoas negras produzindo produzidas pelo Henchel representando determinados grupos africanos determinada região da África né e aí nesse sentido eu acho é que eu também penso Ana nessa nessa onipresença porque talvez é porque imagina o Stubel ele não foi para vários estados né para vários para vários capitais mas ele tem fotografia dessas ele tem fotografia do Pará né então assim e se eu não me engano ele compra eu não lembro agora se é no Marco Ferrez ou no estúdio do Loitz no estúdio Loitzinger eu não lembro agora mas ele compra fotografia de pessoas de determinados grupos humanos no Brasil e traz a ideia de que de alguma maneira ele está falando dessas regiões distantes que ele comenta né então eu acho que quando eu trago essa ideia da onipresença a própria a própria fotografia cria essa ficção né a gente está a gente está falando eu acho de algumas ficções do século 19 né a própria ideia da hierarquia racial né dessa distinção ela ela vai se fortalecendo no século 19 com e a fotografia contribui para isso né então eu acho que tem tem uma importância a gente pensar nisso para a gente desconstruir esse discurso inclusive porque ele vai justificar a própria divisão a própria partilha da África logo depois né e várias outras e várias outras violências né o próprio holocausto acho que a gente a gente tem uma história aí que continua os discursos se reproduzem eles se repetem inclusive esse que a Beatriz se trouxe e que a Ana reforça né que fala vamos deixar documentado isso quando eu analiso no mestrado a imagem as imagens na na Universal de Viena eu analiso alguns relatórios produzidos sobre as exposições né e um dos relatórios usa exatamente esse discurso né de que a a a escravidão no Brasil ela é um mal necessário não é esse termo mas ele diz nesse sentido que ela foi um mal necessário para para o desenvolvimento do país mas que ele está em extinção né e que os negros eles têm já uma vida muito muito tranquila assim eles podem a noite eles não trabalham todos os dias a noite eles relaxam eles podem ou fazer festa ou cultivar sua religiosidade e eles inclusive podem comprar a sua eles trabalham eles conseguem ter um um dinheiro extra e comprar sua liberdade são ficções né então esse discurso é uma repetição de um discurso anterior e a gente tem uma realmente uma tarefa importante de combater esses discursos né é acho que é isso não sei se eu respondi mas acho que é o que me vem no momento não ótima ótima resposta sabia contigo então vamos ver se eu consigo responder tudo é você você falou sobre trânsito de objetos né eu tenho eu tenho me chamado atenção isso porque eu encontro vários elementos desde as ausências nessas entradas de objetos até as presenças latentes um exemplo você tem fábricas holandesas fazendo tecidos africanos né ditos africanos desde o século XVIII importando para outros espaços então essa produção e até hoje existe então essa produção ela tem um espaço e aí o que se registra é que a qualidade dessas peças europeias elas não são iguais às asiáticas as asiáticas são melhores nesse período então elas produzem para outros espaços eles vendem para outros espaços que não tem condição financeira de comprar a qualidade da Ásia ou não tem acesso enfim mas chega o holandês hoje é o contrário o holandês ele é encontrado em grandes capitais como ou até produtos asiáticos substituição desses tecidos que quando você vai comprar esse aqui é africano esse aqui é africano então assim tem essa ideia desse consumo desse produto e dessa circulação nesse 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 mundo atlântico por isso que eu comecei a pensar é por isso que quando a Marta Abreu me perguntou e me aguçou isso desde a qualificação que é mas e nos outros espaços e espaços afrodiaspóricos também né marcadamente negros ainda hoje se você pensar Cuba se você pensar outros espaços essas 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 construções né de roupas elas se repetem e aí eu tô tentando eu não eu acho que mapear é muito muito uma palavra muito forte mas é pensar esses registros de como eles entram como eles saem como e aí por isso que eu fiquei pensando relatos de viajantes por exemplo a Miriam Leite ela no livro dela que ela compila relatos de viajantes pro Rio de Janeiro século XIX uma das coisas é que eles falam é que nos espaços em alguns espaços né de rurais as mulheres negras que tem habilidades manuais elas são elas facilmente são empregadas em lojas de modistas ou então ou então elas produzem é e os seus senhores vendem os seus produtos e dão dinheiro pros seus senhores só que são os mesmos senhores que só usam aquelas produções pra roupa de dentro de casa ou uma toalha ou uma cortina não é na roupa então a minha ideia é será que quando elas produzem elas vendem pra outras mulheres negras porque as uma fotografia eu tenho três fotografias duas que são é delas carregando peças né caixotes transparentes com tecido dentro com roupa fivela dá pra ver e outra que é uma delas uma dessas mulheres negras na praça Castro Alves sentada abordando então como é que é essa circulação e como é que muitas vezes não é não é um comércio de produto externo mas sim uma produção interna então são mapeamentos que eu tenho que fazer de diferença como eu vou fazer não sei mas é uma coisa que eu vou tentar e aí é essa questão da identidade e eu uso hoje eu uso identidade professora mas é uma coisa que não é uma palavra fluida pra mim ainda pensar isso como uma construção de identidade mesmo que seja ainda que seja uma potência eu tenho uma uma proposta que eu vou que eu ainda vou refinar digamos assim com uma nomenclatura de pensar mas repara só eu não usei identidade eu usei reconhecimento eu não gosto do conceito não mas a resposta é exatamente pra isso eu entendi eu entendi então e aí quando você me fez a pergunta eu achei muito interessante falei realmente é hora de você começar a pensar outra proposta do que é ou mesmo se for uma proposta em usar identidade consolidar isso né e aí quando você fala sobre como construir essa essa ideia né essa disputa de narrativas eu hoje estou em sala de aula então é um espaço que eu sou constantemente confrontada com afirmativas que eu vejo assim que o corpo disse a gente tem mais certeza do que as reflexões são entregues hoje a gente está num momento que as certezas são muito muito rápidas construídas muito rápidas e que são certezas que não são reais então o movimento que eu faço é primeiro desessencializar esse sujeito negro esse sujeito branco porque tem esse maniqueísmo né e aí isso me auxilia quando eu penso resistência quando eu penso do agenciamento de sujeitos negros quando eu falo por exemplo hoje eu uso muito aquela enciclopédia negra da Lilian Schwartz e do Flávio Gomes pensando agentes negros para além dessa ideia que eles chegam que eles têm da escola né que a Mônica Lima fala muito isso você abre o livro quais são as imagens que você tem é o negro açoitado então como é que você vai construir outra narrativa que rompa com isso e aí é uma deficiência eu chamo a gente para isso é uma deficiência da gente de uma disputa de narrativa em que onde a gente não alcança a pessoa que faz o vídeo e formula uma irrealidade como verdade absoluta ela chega e a gente não então como é que a gente vai fazer essa disputa de narrativa tem gente que não gosta desse termo mas eu acho que é fundamental né é uma disputa de narrativa de posicionamento e de de construção de conhecimento científico quando você fala constantemente o especialista que tem que falar a gente está pensando na nossa construção enquanto sujeitos cientistas públicos né então a gente fala brincando que lá na sala de aula quando tem um um embate desse é hora da gente dar aquela carteirada não peraí não é bem assim mas consciente de uma construção porque senão a gente faz a gente eu vejo isso muito com os meus alunos às vezes eu quero chegar e falar não tal pessoa está errada né não é isso e aí ele fala tá não é isso e aí pega outra verdade sem fazer uma construção então como é que eu faço esse movimento enquanto educadora pesquisadora compromissada com uma educação antirracista eu vou fazer essa construção que aproxime esse aluno que é um sujeito construtor da educação para pensar essa educação transgressora né e aí é Belrux na veia como é que eu vou transgredir essas perspectivas é fazer um trabalho de uma leitura de história comum né que a gente faz a graduação e tudo mais e ir além disso né porque Beatriz é aquilo que eu venho chamando de atitude historiadora você tem que jogar o sujeito você não eu acho que é o processo educativo é jogar o sujeito no fluxo da história e botar ele para pensar o mundo que ele vive e a situação que ele vive eu acho que é isso gente a gente já está bem adiantado né eu não sei só cinco minutos para eu terminar só a última última questão professora desculpa é da Vanise Vanise eu vou falar bem rapidamente eu vou deixar o meu contato aqui para caso você queira entrar a gente conversa um pouquinho melhor né eu faço eu faço muitas grandes diferenciações né quer dizer marcadas diferenciações entre Bahia e Rio de Janeiro mas uma coisa que eu estou pensando é essas mulheres elas são mulheres que são da afrodiáspora e que se não são que são nascidas no Brasil elas estão nessas comunidades afrodiaspóricas e que dependendo do período que você vive elas também migram entre províncias e essa mulher que ela tem uma prática religiosa na Bahia às vezes ela tem uma mesma prática religiosa mas a sua veste as suas sociabilidades elas se modificam então é como é que a gente vai pensar isso junto em outro espaço para deixar todo mundo descansar mas é mais ou menos isso que eu penso nessa diferença obrigada gente desculpa Beatrice mas é porque a gente está vendo o pessoal indo embora mas a gente quer fazer uma Marcos faz a nossa conclusão aí que hoje é a nossa última sessão então eu queria agradecer as palestrantes e enfim reafirmar foi maravilhoso esses meses eu acho que a gente avançou em várias discussões avançou e aprofundou em muitas a possibilidade de fazer um trabalho esses encontros de motos permitiu que a gente reunisse 170 pessoas como falei de diferentes lugares com diferentes perspectivas e também pensar um pouco mapear de que forma a fotografia ela está mobilizando diferentes pesquisas no Brasil e no mundo e eu acho que esse é um grande uma das grandes contribuições do seminário sem contar que a gente está disputando também esse espaço público a partir do momento que a gente coloca no canal do Laboy e está tendo uma boa recepção que as pessoas elas têm tem visto tem feito comentários e enfim eu acho que a gente conseguiu reunir uma diversidade e colocar pesquisas em diálogos como hoje mesmo essas pesquisas são em diálogos e elas têm muitas conexões eu acho que foi riquíssimo todos os debates que a gente veio travando e aí já coloca também a possibilidade de fazer outros encontros futuramente muito bom eu quero agradecer mais uma vez as palestrantes foi um espetáculo a gente acertou na mosca a relação entre os trabalhos foi muito boa e aproveito para convidar vocês no dia 18 de novembro às 18 horas lá na prainha no Bar do Porto né Marcos a gente vai lançar o livro do Marcos e do Marcos são dois Marcos a gente vai fazer um lançamento presencial dos livros que estão sendo lançados esse mês aqui ó os dois ai eu quero vai ser lá na Casa Porto perto da Pedra do Sal enfim a gente vai fazer uma noite vamos bater o tambor lá vamos chamar os orixás vamos fazer uma proteção ai gente para jogar gente eu estou em São Paulo a gente precisa de um ano dia 18 dia 18 na quinta-feira às 8 horas às 8 não às 18 horas às 6 mas a gente vai fazer também uma apresentação online a gente divulga Mônica para você poder ouvir um pouquinho do trabalho dos meninos é muito bom o trabalho eu quero também é que eu vou muito seria lindo mas eu quero eu estou muito esperançosa com os nossos estudos sobre cultura visual então gente muito obrigada obrigada pela resistência estamos juntos e não desistiremos tá bom beijo grande para vocês tchau tchau gente boa noite tchau 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 gente boa noite